considera aprovada e solicita a sua subscrição. Nós vamos abrir e suspender brevemente para fazer só umas conformidades aqui entre os convidados, mas nós gostaríamos de aproveitar este momento para, mais uma vez, reafirmar que aqueles que nos acompanham em casa, pela TV Assembleia, que essa audiência, a princípio, não será transmitida ao vivo, eles têm outra agenda, mas, se terminar lá, eles retornam para cá. Mas essa reunião é importante, a gente discutir o objetivo dela, que é debater as ações dos órgãos e entidades do governo, dos estados envolvidos, com eventos realizados antes e durante o Carnaval de Belo Horizonte, tais como o processo de liberação de trio elétricos, denúncias de suposta intimidação e violência policial, entre outros, afrontando direitos humanos fundamentais e a receber e discutir e votar as proposições. A presidência suspende por alguns minutos essa audiência. O objetivo e a finalidade desta audiência pública se destina a debater as ações dos órgãos e entidades do governo do Estado envolvidos com eventos realizados antes e durante o Carnaval de Belo Horizonte, tais como o processo de liberação de trio elétricos, denúncias de suposta intimidação e violência policial, entre outros, afrontando direitos humanos fundamentais e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Gostaríamos aqui que os deputados presentes pudessem registrar presença, para tanto aperte o botão aí no terminal, para registrar presença, observando se a presença foi computada. Deputado André Quintão, deputado Celinho Citrocel, Vigílio Guimarães. Só um momentinho, por favor. O pessoal da assessoria podia registrar na presença, enquanto a gente dá seguimento à nossa audiência pública. Em primeiro lugar, a gente queria agradecer a presença das pessoas que aqui vieram nesta manhã. A Comissão de Direitos Humanos recebeu várias denúncias e a gente não podia deixar essa audiência demorar muito tempo. Por isso, a gente priorizou como uma audiência importante da comissão, entendendo que aqui nós queremos ouvir as pessoas que fizeram essas denúncias, ouvir os coordenadores dos blocos, os ambulantes, as pessoas que estiveram durante o Carnaval, presenciaram ou sofreram qualquer tipo de atentado. A gente tem os convidados, que a gente vai compor a mesa. Lógico que não dá para todo mundo ficar na primeira fileira, mas, na medida que fica na segunda fileira de cadeiras, nós vamos alternando para as pessoas usarem o microfone. Nós queríamos convidar a Marina Pacheco Simão, que é subsecretária da Subsecretaria de Turismo e Cultura do Estado de Minas Gerais, aqui representando o secretário Marcelo Landimate. Queríamos convidar a Laura Diniz Mesquita, advogada dos blocos de Carnaval. Queríamos convidar o coronel Alexandre Magno de Oliveira, diretor de apoio operacional da polícia, aqui representando o comando-geral, o comandante-geral Giovanni Gomes. Queríamos convidar o Sérgio José Ferreira, comandante do primeiro comando operacional de bombeiros, do corpo de bombeiros aqui do Estado de Minas Gerais, aqui representando o Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do corpo de bombeiros. Queríamos chamar Matheus Campos Caldeira, advogado de blocos e organizador do bloco Me Beija, Que Eu Sou Pagodeiro. Laura Diniz Mesquita, advogada de blocos, já chamei, né? Heleno Augusto Fernandes Campos, organizador e vocalista dos blocos MOF e Havaianas Usadas. Gabriel De Luca Barros, representando aqui o bloco Roda de Timbal. Luísa Alana Fontes Moraes Silveira de Souza, produtora de blocos, a Roda e a embaixadora do coletivo Não é Não. A Jailso Severo de Oliveira Andrade, que é presidente da Associação de Vendedores Ambulantes de Belo Horizonte. o nosso querido Nilmário Miranda, que é presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Nós havíamos feito uma combinação, que normalmente a gente faz as considerações iniciais. Esse requerimento, há vários coautores, vários deputados, que assinaram esse requerimento. A deputada Andréa de Jesus, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, Marília Campos, Leninha, deputado André Quintão, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Elismar Prado, Gustavo Santana, Léo Portela, Marquinhos Lemos e Ulisses Gomes. Então, vários deputados também receberam as denúncias e vários deputados, então, solicitaram a realização desta audiência. O primeiro momento, que é comum da Comissão de Direitos Humanos, é ouvir as pessoas que enviaram denúncias de cujos direitos foram violados. Então, a regra é a seguinte, nós vamos ouvir o pessoal dos blocos, depois a gente ouve o Estado, e a gente vai intercalando entre a fala dos deputados aqui presentes, entre uma fala e outra. Só para a gente abrir uma exceção, o deputado Virgílio Guimarães tem uma outra comissão, e a gente vai passar para ele fazer as considerações finais, mas deixa eu só terminar de explicar como é que vai ser a metodologia. Então, o pessoal dos blocos vão falar primeiro, depois a gente ouve os órgãos do Estado aqui presentes nessa audiência, e os deputados que aqui passarem também, a gente intercala a fala. Depois que a mesa falar, e todo mundo aqui, a gente vai abrir, então, o microfone para os que estão aqui no plenário poderem fazer uso da fala. Está certo? Essa é a nossa combinação. Doutora Júnia Romã, é defensora pública do Estado de Minas Gerais. Obrigada pela presença. O Tela esteve aqui conosco para um caso de violação de direitos quilombolas. São órgãos do Estado que a gente tem como parceiros. Queríamos chamar ainda o presidente da Liga Santa dos blocos de rua de Santa Tereza, Quércio Arnobio Lopes Santos. Queríamos chamar também Nayara Garófalo. E Santos, é isso? Co-fundador do bloco Afrangola Janga. Nós vamos, então, ouvir as breves considerações do deputado Vigílio Guimarães. Bom dia, colegas da mesa. Eu, na realidade, não faço parte dessa comissão. Eu sou da comissão que reúne agora, marcado para as 10 horas aqui ao lado, da comissão de finanças, orçamento e tributação. Mas eu também faço parte da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. É uma comissão que cuida especificamente das questões do turismo e da questão, de uma maneira muito especial, desse grande evento do turismo de Belo Horizonte, que é o nosso carnaval. E, evidentemente, que a questão do turismo é fortemente ligada à questão da segurança. O que estimula o turismo é dar tranquilidade para o turista chegar, participar, ir para um bloco, saber que tudo vai transcorrer normalmente. nós achamos que é muito importante. Está tramitando lá na comissão, inclusive, uma moção de congratulações, entre outras, tem questão dos blocos também, tem uma série de questões sobre o carnaval, e essas moções, elas têm o sentido da divulgação. Quando nós oficializamos o carnaval, a comissão encarregada disso se congratula com os blocos, com os organizadores do carnaval, com quem cuidou dos efeitos da enchente em Belo Horizonte e tudo correu bem, o objetivo não é só fazer justiça a quem recebe a congratulação, a homenagem, não. É, sobretudo, estimular o turismo na nossa cidade. Dizer que aqui é uma cidade boa para se visitar, boa para estar presente. E, entre esses requerimentos que estão lá, tem um deles, inclusive, especificamente, se congratulando com as forças de segurança, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar, pela tranquilidade, foi o carnaval em Minas e, de um modo muito especial, o de Belo Horizonte. É claro que isso está em tramitação e, ao tomar conhecimento de que aqui a Comissão de Direitos Humanos detectou uma série de atentados aos direitos humanos, portanto, à segurança das pessoas, eu não poderia deixar de ficar atento, porque não deixa de ser uma contradição. A Comissão de Turismo ficou toda entusiasmada querendo divulgar que o carnaval de Belo Horizonte é um bom destino turístico, é um bom destino de carnaval, é um carnaval tranquilo. A questão dos blocos, por exemplo, eu fiquei impressionado, 450 blocos, e olha que eu fiquei o carnaval todo aqui, eu percorri o carnaval de Belo Horizonte todo, minha filha é uma carnavalesca de primeira, frequenta os blocos, leva o bebê dela no colo, o marido vai junto, sai todo dia. eu acompanhei e achei, por exemplo, a questão que eu vi muita notícia sobre trielétrico, eu achei uma maravilha, porque eu mexo com a eleição há muito tempo, eu sei em crenca que é trielétrico, todo mundo que faz campanha eleitoral, agora não está podendo usar muito trielétrico, mas tem problema de trielétrico demais, eu pessoalmente já fui vitimado duas vezes, por problemas de trielétrico, mal desenhado, mal feito, de segurança, o carnaval é muito mais grave do que a eleição, porque as pessoas vão em volta, são multidões, eu tenho 14 anos que respondo, na minha opinião, injustamente, porque um trielétrico é lugar, duas cidades, que eu não tenho nada com isso, mas eu era candidato a deputado federal, meu nome estava no trielétrico, tem 14 anos que eu respondo um processo por causa de um trielétrico, um trielétrico totalmente mal feito, perdeu um freio traseiro, voltou em cima do pessoal que estava atrás, aqui na cidade próxima de Nova Lima. Então, consegui, por 453, com a multidão, 5 milhões de pessoas, 5 milhões de indivíduos, não, de foliões bloco, somando o número de foliões por bloco, claro que tem pessoas que saíram em 10 blocos diferentes, dá 5 milhões de pessoas, sem nenhum acidente, acho que foi, inclusive, importante, dar uma dura na questão do trielétrico, tem que dar uma dura mesmo, e todos saíram, de um jeito ou de outro, cada um se rejeitou, eu fiquei impressionado com a solidariedade das entidades sindicais, que só correram há tempo, mas tudo isso me encheu de orgulho do Carnaval de Belo Horizonte, eu, pessoalmente, já fui o carnavalesco, já saí, eu tinha escola de samba que eu desfilava durante muitos anos, e atualmente, no máximo, eu vou assistir, mas eu já fui parte de bloco, de time, de bloco aqui, equipe, de tudo isso, então, eu queria dizer que fiquei um tanto surpreso, já achava que o Carnaval de Belo Horizonte, para mim, foi um exemplo de tranquilidade, e, no caso específico da segurança, de um trabalho eficiente, preventivo, visitar os blocos, alertar sobre a questão de comportamento, que é muito importante, eu que sou um desportista também, sou conselheiro de time de futebol de Belo Horizonte, sei da importância que é a torcida organizada, de ser bem orientada, então, eu queria deixar a minha observação, meu assessor vai ficar ali, o Hideraldo, para acompanhar tudo isso, e depois eu vou saber o que fazer na comissão de turismo, porque, até agora, o que nós estamos tramitando lá é uma ação de aplausos para todo mundo, para os blocos, para Belo Tour, para quem cuidou de recuperação da cidade, e para as forças da segurança também, nós temos lá cumprimento à polícia militar, à polícia civil, e ao Corpo Bombeiro também, pelo excelente trabalho, que até o momento nos pareceu, uma comissão de turismo e gastronomia, com o intuito de bem divulgar o Carnaval, a segurança do Carnaval, a tranquilidade que é Belo Horizonte, como um ótimo destino turístico. Não vou poder ficar aqui, meu assessor, o Hideraldo, está ali, vai ficar aqui até o final, vai nos reportar o que aconteceu aqui, mas é só para dizer que lá está tramitando a moção de aplausos. E, por isso, eu vim aqui para, sinceramente, dizer isso e dizer por que vim aqui e vou manter o assessor aqui. E ficam minhas questões postas a respeito disso. E muito obrigado pela exceção que abriu, porque eu faço questão de colocar aqui essas observações iniciais. Obrigada, deputado Vigílio. A gente também registra a presença do deputado Sargento Rodrigues, que está por aqui. Mas vamos lá. Nós temos feito a comunicação... Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado André. Vossa Excelência coordena tão bem a Comissão de Direitos Humanos, mas, como um dos coautores do requerimento, eu gostaria de fundamentar, se Vossa Excelência permitir, lógico, e depois, então, na condição de Vossa Excelência, ouvir todos. Eu vou ficar aqui até o final, pela importância aqui da audiência. Então, eu gostaria de fundamentar a apresentação do requerimento. Com a palavra o deputado André Quintão. Bem, primeiro, cumprimentar os convidados, as convidadas, deputado Celinho, deputado Sargento Rodrigues, deputado Aleninha, deputado Virgílio, que aqui está representado pelo Ideraldo, tem uma outra reunião de comissão, justificou, as autoridades, convidados aqui dos blocos, do governo de Minas, para que a gente possa ter uma reunião muito produtiva. acho que o Brasil, hoje, ele está vivendo um momento de tanta intolerância que tudo que se discute vira clássico de futebol no mais baixo nível. Então, só para colocar de maneira muito clara que essa audiência pública, que foi assinada por muitos deputados e deputadas, ela tem um espírito construtivo. primeiro, todos aqui que conhecem a capital, Belo Horizonte, sabem que o Carnaval de Belo Horizonte, hoje, é uma construção que emergiu da própria sociedade. Emergiu de jovens, emergiu de movimentos de resistência contra o fechamento de espaços públicos, emergiu valorizando a diversidade, a igualdade entre as pessoas, a cultura, as localidades, os territórios. Por isso, até que a gente chama que é o Carnaval da resistência. Então, se há uma página bonita da história de Belo Horizonte, é o Carnaval, porque o Carnaval, agora, é um Carnaval construído de baixo, é um Carnaval que veio das próprias pessoas e onde o papel do poder público é exatamente favorecer, auxiliar, criar condições para que ele, de fato, contribua, seja no aspecto da alegria, econômico, do turismo, etc. Então, sempre é bom resgatar isso, porque esse Carnaval de Belo Horizonte é um Carnaval que começou a partir da organização da sociedade civil em resistência ao modelo autoritário que fechava os espaços públicos para as pessoas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o Carnaval tomou uma dimensão muito grande, felizmente, teve uma dimensão importantíssima do ponto de vista do turismo, da economia, da movimentação da cidade, da alegria, como eu mencionei, e isso é muito positivo para Belo Horizonte. Agora, todo o processo pode e deve ser aperfeiçoado. Então, nós tivemos a motivação dessa audiência, que é evidente que a questão da segurança é fundamental, segurança primeiro das pessoas que estão participando, dos moradores, inclusive, quando eu apresentei junto com tantos deputados e deputadas esse requerimento, eu sempre fiz questão de dizer que o objetivo é nós já iniciarmos naquilo que diz respeito à legislação, inclusive, estadual, porque a questão municipal, tem a Câmara Municipal, tem a Prefeitura, nós não vamos aqui assumir atribuições de vereadores, de outros poderes, agora, naquilo que compete ao Estado, poder público, quais as providências, eu mesmo, hoje, estou muito interessado nessa audiência, porque os episódios, no caso da liberação de Tris, foi muito na última, pelo menos que nós tomamos conhecimento, foi na última semana, em cima, então, não foi possível a gente, naquele momento, intervir, do ponto de vista positivo, de tentar alterar alguma coisa, inclusive, a Comissão de Direitos Humanos, a deputada Andréia teve presente, chegou até a fazer reunião lá com o governo de Minas, mas, na última hora, a gente não teve tempo, então, aqui, o objetivo dessa audiência, em primeiro lugar, é a gente entender o que aconteceu, ver o que pode ser aperfeiçoado, se há alguma medida legislativa a ser tomada, se há algum problema na lei, se é decreto, para a gente preparar para o próximo, então, é uma questão muito, porque eu acho que há um ponto pacífico, todo mundo quer segurança para todo mundo, ninguém, nem os blocos, nem o cidadão, muito menos os deputados, nem o poder povo vai querer deixar trielétrico sob insegurança para qualquer um, então, isso não tem nenhum, nós estamos querendo nem entender, então, primeira coisa, que não há nenhum movimento contra isso, contra aquilo, o problema do Brasil, hoje, está insuportável, está dando até nojo, para ser bem sincero, e qualquer coisa que você faz é um contra, um a favor, não, nós estamos querendo aqui o seguinte, discutir qual o aperfeiçoamento é possível para que o poder público garanta a segurança dos moradores, mas que não atrapalhe o carnaval e que não inviabilize a saída dos blocos, esse é o ponto um. O ponto dois, e aqui eu falo assim com muita propriedade, ninguém, tanto quanto eu, respeita as forças de segurança de Minas Gerais, eu tive a oportunidade, estou vendo aqui os bombeiros, eu fui relator da CPI de Brumadinho, olha, se é um trabalho elogiável, é do corpo de bombeiros, olha, de tirar o chapéu, tem maior respeito, um trabalho magnífico. A polícia militar é uma instituição, como é um clube de futebol, como é uma assembleia legislativa, então, qualquer denúncia, qualquer excesso, exagero, tem que ser apurado. Inclusive, eu falei para os representantes do governo, nós vamos fazer a audiência, porque se houve algum excesso para dentro dos ritos que existem e dos canais que existem nas corporações serem apurados, porque também, quando há excesso, quem foi o objeto desse excesso, dessa truculência, vem a assembleia, vem a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos tem o papel de apurar, por isso, inclusive, está sendo realizado aqui na Comissão de Direitos Humanos. isso é uma coisa normal da democracia, não tem nenhum, todos nós concordamos que o carnaval, eu também fiquei, sou de Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte, frequento, frequentei, saí todos os dias, fui em vários blocos, acompanhei, então, nós somos partícipes, inclusive, desse processo, nós elogiamos, agora, vamos aperfeiçoar, vamos corrigir as distorções e vamos apurar os acessos, então, aqui é uma, espero, deputado Lenin, que seja uma audiência muito tranquila nesse sentido, aqui não é clássico, aqui não tem nada a ver com uma disputa menor, então, eu queria reiterar isso, até para que a gente possa, até eu queria ouvir muito os blocos, ver como é que foi esse processo, o que aconteceu de errado, onde foi o erro, o que a gente pode aperfeiçoar para o ano que vem, todos nós concordamos que o carnaval hoje é um patrimônio de Belo Horizonte dos mais louváveis, porque surgiu da sociedade civil, não surgiu de governo nenhum, nem governo do PT, do PSDB, do PSL, do Bolsonaro, do Lula, não, surgiu da sociedade civil, o que nós queremos é que tenha um processo adequado, que garanta segurança, mas também respeito a quem trabalha no carnaval, a quem frequenta o carnaval, e que aqueles excessos sejam apurados, exatamente até em defesa das instituições. Então, eu queria, Lenine, desculpe quebrar a dinâmica, mas deixar isso muito claro até para que a gente possa ter uma audiência muito produtiva. Obrigada, deputado André Quintão. Só mais uma vez, quando a gente começou essa audiência, nós estamos colocando uma audiência que seja propositiva, como o carnaval tem todo ano, e os problemas que foram relatados na Comissão de Direitos Humanos, nós estamos falando da violação de direito, de abordagem policial, com ambulantes, com foliões, de apreensão de equipamentos, dos blocos. Então, nós estamos falando nesse sentido de como que a gente também, quem sabe, faz um tratado das convivências entre os poderes e os blocos para que o ano que vem a gente não seja surpreendido com coisas que aconteceram esse ano. Então, muito mais também uma audiência que a gente possa acompanhar ela até no processo de preparação do próximo carnaval, entendendo o papel e a competência de cada um dos órgãos do Estado. Eu passo a palavra por uma questão de ordem para o sargento Rodrigues. Agradeço, presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a todos os convidados que se encontram nessa audiência pública. Eu quero corroborar com quase toda a fala do deputado André Quintão, parabenizar a todos que têm feito tudo pelo carnaval de Belo Horizonte, e com certeza o deputado tem absolutamente 100% de razão. O carnaval foi, ele cresceu, ele melhorou, ele se expandiu devido à iniciativa da própria população, da sociedade civil organizada, não tem participação do poder público, portanto, é digno de todo o aplauso e todo o reconhecimento desse esforço, o que vem de uma imagem do carnaval de Belo Horizonte para fora, assim, belíssima, e isso deve continuar. Eu conversei aqui, e talvez a minha preocupação, o deputado André Quintão até antecipou também, quando ele iniciou a fala da fundamentação do requerimento, e como regimentalista, deputado André Quintão, eu só quero deixar aqui consignado uma questão de ordem junto à presidente, que as questões relacionadas no requerimento, que diz respeito a processo de liberação de trielétricos, não compete à Comissão de Direitos Humanos estar aqui fazendo esse debate. Então, é bom deixar aqui a questão de ordem consignada, não é objeto da comissão, não é temática da comissão. O restante do requerimento, se houve qualquer intimidação, se houve qualquer violência, se houve afronta a direitos e garantias fundamentais, esse sim é o palco, é objeto dessa comissão e nós devemos respeitar a sua autonomia e aqui estou não como membro efetivo, mas substituindo o deputado Bruno Engler, que é membro efetivo dessa comissão e pertence ao meu bloco. Então, deixo aqui, presidente, esse apelo que os debates perpassem não por liberação de trielétricos, até porque há decisão judicial envolvida e quando há decisão judicial envolvida, acata-se a decisão judicial. E tanto a Polícia Militar, Detran e Corpo de Bombeiros estarão também adstritos à ordem judicial, porque faz parte dos princípios da administração pública e o primeiro princípio é a legalidade. Devemos lembrar aqui, presidente, que todos os cuidados que as forças de segurança pública tiveram nesse carnaval, especialmente, devemos lembrar o episódio de Estrela do Sul, onde nós tivemos mortes e não houve como fazer a prevenção. Quando nós queremos um carnaval melhor, um carnaval brilhante, vibrante, com alegria, com liberdades democráticas, nós também temos que pensar na prevenção. E prevenção é algo que deve ser feito pelo poder público, porque a ordem, do espaço público compete ao poder público. E nós estamos num Estado democrático direito, o Estado democrático direito prevê o império da lei. Então, a lei determina, olha, para um determinado veículo ter a sua liberação, ele tem que ser, obedecer esses parâmetros, o Código Nacional de Trânsito, tem que ser submetido a uma vistoria, se não está de acordo, tem que ser feita algumas adaptações. Então, eu queria aqui, presidente, ser breve para colaborar com a audiência que V. Exª propôs aqui com outros parlamentares, deixar isso consignado. A questão da liberação, nós podemos discutir que impacta na segurança da população, do folião, do condutor do veículo, do folião, dos demais, podemos discutir, lá na Comissão de Segurança Pública ou na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. A questão, se houve, e se houve intimidação, e se houve abuso por parte de qualquer órgão do Estado, lembrando que a conduta deve ser individualizada, ela deve ser apontada e deve ser individualizada, até porque não pode, nós não podemos falar que a instituição fez isso, porque não é a instituição, a instituição Polícia Militar é composta de 42 mil homens e mulheres honrados trabalhadores, e o desvio, esse sim, o desvio feito por o policial A, B ou C, deve ser individualizada a conduta, apontada o que seja feito e cobrada a responsabilidade do órgão corregedor, do Ministério Público, da Defensoria Pública, obviamente, com os fundamentos aqui colocados no requerimento. Então, deixo aqui essa questão de ordem, presidente, porque entendo ser necessária ser feita na abertura e não no final. Agradeço a Vossa Excelência pela compreensão. Obrigada, Sargento Rodrigues. Regimentalmente, uma das funções da Comissão de Direitos Humanos é a defesa dos direitos individuais e coletivos. Nós estamos entendendo que dessa audiência, provavelmente, Sargento Rodrigues, deve sair requerimentos. Se lá na Comissão de Segurança, na Comissão de Transporte, não houve ainda o debate sobre o Carnaval, eu imagino que dessa audiência pode haver sugestões para tal. E eu acho que é nessa perspectiva a gente identificar tudo o que aconteceu nesse Carnaval, entendendo que é esse evento todo que já foi citado pelo deputado André e pelo Sargento Rodrigues, de que nós devemos fazer ações preventivas com os órgãos do Estado para que no próximo ano a gente não seja surpreendido na sexta-feira, por exemplo, do Carnaval, o Coronel Giovanni nos ligando, falando da questão dos trios e outras questões, mas na sexta de Carnaval. Então, que a gente possa fazer um bom planejamento para garantir a segurança a todos os foliões, aos cidadãos, aos turistas que aqui vêm e que a gente possa não ser surpreendido e ficar na iminência de blocos que prepararam o ano inteiro e não puderem colocar o povo na rua com alegria, com a disposição para poder fazer o Carnaval de Belo Horizonte. A gente queria ainda registrar a presença do Caio Luca Damasio, folião do Carnaval de Belo Horizonte 2020, do Enio Rodrigues da Silva, psiquiatra da Rede SUS, ativista do Movimento de Luta Antimaniconial e do Movimento de Apoio à População em Situação de Rua de Betim e da Grande Belo Horizonte, Alessandra César Mello, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas. Oi? Queríamos convidar para a mesa, estava na lista de convidados, mas chegou agora o Márcio Eustáquio Antunes de Souza, presidente da Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais. Nós vamos, então, conforme nós combinamos, pela ordem das inscrições combinadas aqui, nós vamos ouvir a Laura Diniz Mesquita, advogada dos blocos de Carnaval. Bom dia a todos, presentes, autoridades, ouvintes. Bom, contrapondo um pouco da fala do sargento, sargento Rodrigues, um pouco da fala também do deputado Virgílio e também a fala do deputado André, eu acho que a gente precisa esclarecer, todo o procedimento, eu falo enquanto advogada especialista em direito de trânsito e enquanto produtora de um bloco de Carnaval de rua aqui de BH, a gente precisa entender como é todo o processo que os blocos de Carnaval de rua são submetidos. Deputado Virgílio mencionou que são 450 blocos hoje as ruas, de fato, é um número exorbitante de blocos, mas a gente precisa mencionar também que nem todos esses blocos utilizam trio elétrico. Então, nem todos esses blocos utilizam equipamento de som. além disso, pegando a fala do vossa excelência deputado André aqui então, que muito bem mencionou a história do Carnaval de BH, que foi um Carnaval de luta, ele surgiu pela luta por ocupação de espaço público, e a gente precisa também caracterizar a divergência, as diferenças do nosso Carnaval de Belo Horizonte com os carnavais de outras cidades, como, por exemplo, Rio de Janeiro. Por quê? O Carnaval, como foi um Carnaval surgido pela sociedade civil, esse tipo de caminhão que nós utilizamos, que nós popularmente chamamos como caminhão palco, ele foi desenvolvido aqui em Belo Horizonte. É uma invenção de Belo Horizonte. Então, ele surgiu em 2015. Por que que BH tem a necessidade de se inventar uma modalidade de caminhão? Porque a nossa peculiaridade do nosso Carnaval, do nosso público, é totalmente diferente de Salvador, que só possui uma banda em cima de um trio com camarotes, enfim, não é um Carnaval de rua. Belo Horizonte possui banda e bateria, bateria de percussão. Então, a gente precisa, a gente precisou criar um tipo de equipamento de som que produzisse um som que não abafasse o som da banda e nem abafasse o som da bateria. Então, é uma individualidade do Carnaval de Belo Horizonte. E, por isso, esse caminhão palco, ele foi criado em meados de 2015. Salvo engano, foi utilizado pela primeira vez pelo bloco Chamo Síndico, um bloco de grande importância e relevância no Carnaval de Belo Horizonte. Qual é o objetivo da criação desse trio? Ele precisa não só abafar banda e bateria que andam juntas, mas também ele precisa levar o som de forma vertical, porque o público não fica nas laterais, porque Belo Horizonte tem ruas estreitas. Então, a gente precisa jogar o som para frente e para trás. Então, por isso, a criação desse caminhão palco. Toda a tratativa do Carnaval de Belo Horizonte com os blocos é dada pela Belotur. A Belotur organiza, ela, de certa forma, fiscaliza, mas ela faz toda a intermediação entre o bloco e as organizações públicas, os entes públicos e todas as organizações envolvidas. Exige-se um cadastro, alguns blocos podem participar do edital de subvenção, receber um valor que não é o suficiente para colocar um bloco na rua. Eu gosto muito de frisar isso, porque os blocos contam com financiamento coletivo o ano inteiro. Mas é a Belotur que faz toda essa organização do Carnaval. A Belotur, inclusive, nos coloca junto a essas organizações. E aqui, eu gosto muito de frisar a participação dos bombeiros, a participação da BH Trans, a participação até da Secretaria de Saúde, da CEMIG, porque esses trios, eles precisam ter... Toda a questão de segurança, a questão das vias, volta a frisar, a Belo Horizonte possui vias estreitas. Então, realmente, é toda uma articulação com o poder público para que esses trios possam ser colocados às ruas. E aí, quando eu falo trio, eu falo trio de forma genérica, porque há uma discussão jurídica se, de fato, esses caminhões são trios ou não. Essa discussão jurídica é muito similar ao que acontece com as vans escolares, se é competência do município, se é competência estadual. Então, depois, eu gostaria até de entrar nessa seara também. Mas, enfim, é a Belo Tour que faz toda essa tratativa. Inclusive, todos os blocos são direcionados para vários quesitos de segurança. Nunca foi uma falta de preocupação da própria Belo Tour com a segurança. Pelo contrário, a gente recebe diversos... E aí, falando enquanto integrante de bloco, produtora de um bloco, a gente recebe diversos direcionamentos sobre segurança. O que aconteceu esse ano é que a PM nunca participou de nenhuma reunião junto bloco e Belo Tour. Nunca participou. Somente a BH Trans. E, até então, desde 2015, esses mesmos caminhões que são utilizados desde 2015, esses caminhões palco, como nós chamamos, eles sempre foram vistoriados pela BH Trans. Porque o Código de Trânsito determina a fiscalização para a BH Trans, para o município. E todos esses caminhões foram vistoriados. Temos diversos laudos de segurança que foram, inclusive, produzidos por instituições credenciadas ao próprio Detran de Minas Gerais, ao Detran, na verdade. Então, todos esses caminhões possuem diversos laudos, que são os mesmos laudos, inclusive, exigidos para alteração de categoria, que eu vou falar mais à frente. Então, os procedimentos de segurança são os mesmos, desde 2015, exigidos pela BH Trans. A BH Trans, ela emite um documento, que nós chamamos de ATVE, Autorização de Tráfico de Veículos, que dá o direito a esses veículos circularem e a transportar passageiros. Embora, este ano, tenha uma observação que dispõe o contrário. Mas, a portaria municipal da BH Trans dispõe que esses veículos podem, caso sejam autorizados, tanto circular quanto transportar. transportar pessoas. Nessa TVE, emitida pela BH Trans, a BH Trans, ela precisa atestar qual que é o tipo de caminhão. Ela precisa falar, olha, esse é um caminhão carga, esse é um caminhão trio elétrico, ela precisa informar, classificar qual que é esses veículos que ela está autorizando. E ela classifica esses veículos como trio elétrico. Da onde que vem essa classificação? A BH Trans, ela olha aquele caminhão e fala assim, ah, isso é um caminhão de carga, isso é um trio elétrico, isso é um carro recreativo. Ela fala isso da cabeça dela? Não. Ela precisa analisar o documento do veículo e ver qual que é a categoria desse veículo. E qual é a categoria desses caminhões que foram impedidos de circular? Caminhão de carga. Eles não são trio elétricos. De fato, eles não são trio elétricos no documento do veículo. Então, se você pega o documento do veículo, não vai estar lá, vai estar caminhão carga. Então, não está trio elétrico. Mas a BH Trans afirmou que era um trio elétrico. Então, uma das exigências para ela emitir a TVE é ela informar qual que é o tipo de veículo e ela atesta isso como trio elétrico. Então, embora o sargento Rodrigues tenha informado que a gente não tem que discutir sobre liberação de veículo, todos os abusos que os blocos vão tratar aqui nessa audiência pública não têm base somente numa lei expressa. eu entendo que a PM não tem capacidade técnica de ver um carro, ver um documento e falar assim, não sei se esse caminhão está seguro, realmente, eu concordo com isso. Inclusive, foi um fundamento que eu ouvi de vários policiais militares. Porém, a PM nunca esteve presente em nenhuma das reuniões junto à Belo Tour, que organiza o carnaval. A BH Trans emitiu um documento na qual ela deveria analisar o documento do veículo e ela testou que isso era um trio elétrico. E todo esse mesmo procedimento que foi cumprido esse ano é o mesmo procedimento desde 2015. São os mesmos carros, inclusive, carros que passaram por procedimentos estaduais de segurança. E, embora a lei exige, de fato, uma alteração de categoria no documento, a lei, o ordenamento jurídico, não se baseia somente em leis expressas. Há uma série de princípios constitucionais, administrativos, que os administrados, os cidadãos, precisam estar resguardados. Então, nós fomos surpreendidos às vésperas de um carnaval por uma exigência que a PM não fez, inclusive, um final de semana antes, com esses mesmos carros que foram às ruas. A PM nunca fez essa exigência de categoria. Ela conhece esses carros que são utilizados de novo desde 2015. E a Belo Tour, os blocos, eles foram induzidos a erro também, porque todos os órgãos públicos a quais esses caminhões foram levados, BH Trans, os próprios bombeiros, a Belo Tour sempre exigiu somente autorização de tráfego de veículos. Então, nós passamos pelo mesmo procedimento desde 2015, fomos o tempo todo orientados pela Belo Tour e, às vésperas do carnaval, se fez uma exigência que nunca foi feita, em nome de uma segurança que nós comprovamos através de todos os documentos apresentados, inclusive judicialmente, que esses carros estavam seguros. Então, a discussão principalmente apresentada pela mídia não era uma discussão de segurança, era uma burocracia que foi exigida. Então, eu queria introduzir, principalmente, para vocês entenderem como é o procedimento do carnaval de BH. Os blocos precisam se cadastrar com a Belo Tour, a Belo Tour é que faz toda a organização, faz toda a exigência de documentação, ela que direciona os blocos a quais órgãos ela precisa ir, quais os documentos que os blocos precisam apresentar. Então, esse direcionamento foi todo feito pela Belo Tour e nunca foi exigido nenhum tipo de alteração de categoria. Então, a gente tem dois problemas. A falta de comunicação entre os órgãos, tanto federais, estaduais e municipais, exige uma divergência. Jurídica também é um trio elétrico, não é um trio elétrico. essa alteração de categoria. Inclusive, tive diversas reuniões junto ao Detran, com as principais autoridades do Detran. Esse questionamento se é ou não é um trio elétrico é uma divergência jurídica muito grande, porque os trios elétricos que existem no Brasil hoje, eles são da década de 90, são trios elétricos antigos. E por isso que aqui em Minas Gerais não tem uma empresa capaz de atestar se é ou não é o trio elétrico. é uma empresa que precisa do CAT para falar se é ou não é um trio elétrico, que é um requisito exigido para fazer a alteração de categoria. Por isso, nós não conseguimos fazer a alteração de categoria às vésperas do Carnaval. É um procedimento que eu gostaria de explicar também. Qualquer alteração, quem tem um veículo aqui que queira fazer uma alteração no veículo, trocar a cor, mudar a roda, enfim, alterar a característica do veículo, precisa ir ao Detran e comunicar essa alteração, certo? Mas a alteração de categoria de um trio elétrico, de um caminhão considerado como trio elétrico, ele precisa primeiro de um profissional que verifique todas as alterações que foram feitas. Então, esse profissional ele vai listar, olha, incluiu uma haste, incluiu o som, incluiu isso, ele vai listar todas as alterações que foram feitas. É o CAT, o que foi tão divulgado pela imprensa. Então, esse profissional precisa emitir o CAT informando qual que é aquele veículo. Então, ele vai informar isso é um trio elétrico. E depois que esse documento é emitido informando qual que é a categoria desse veículo, esse veículo é submetido ao procedimento de segurança, aos laudos de segurança. De fato, esses caminhões não cumpriram o primeiro requisito que é alguém, um engenheiro atestar se é ou não é um trio elétrico, embora isso foi feito pela BH Trans. E depois, esse veículo é submetido aos laudos de segurança. Procedimento este, o segundo, que todos esses caminhões passaram. O Detran fez uma força-tarefa para que esses caminhões pudessem ser submetidos a essa alteração de categoria. Porém, não existe uma empresa aqui em Minas Gerais que faça, que ateste, que tenha o CAT e que ateste qual que é a categoria desses caminhões. Então, a falta de comunicação entre os órgãos, a ausência da participação da PM junto à BH Trans e à Belotour, em todas as reuniões que nós fizemos com os blocos, a falta de comunicação entre esses órgãos e, principalmente, esse impasse jurídico. Nós temos um trio elétrico, nós temos um caminhão palco, precisamos criar uma categoria nova junto ao Denatran, dessa modalidade veículo, que é uma modalidade transitória. Esses caminhões só são criados durante o carnaval, depois eles são desmontados e voltam à atividade normal como carga. Então, temos aí esses dois impasses. fiz questão de explicar detalhadamente qual é o procedimento que os blocos precisam seguir, informando, principalmente, quais são as ordens que são dadas aos blocos, para que a gente entenda que os blocos cumpriram o que foi exigido. Por parte da administração pública, a gente cumpriu as exigências que foram feitas, mas fomos surpreendidos com uma exigência da qual os blocos não têm conhecimento algum até o carnaval de 2020. Obrigada, Laura. Nós temos estabelecido uma média de dez minutos para cada convidado para permitir que as pessoas que aqui vieram possam também fazer uso da palavra. Então, desculpe a gente não ter avisado antes, mas a gente tem um monte de convidados, queremos ouvir todos e todas, e para isso a gente pede às pessoas dos próximos para se atentarem ao tempo. Nós gostaríamos também de falar tanto o Caio quanto o Enio, que está aqui presente, o Enio está aqui representando as vítimas da abordagem policial. O Enio está aí? Isso aí, a gente também vai ter a oportunidade de ouvi-lo, está certo? Nós vamos ouvir então agora Matheus Campos, Caldeira Branche, organizador também do bloco, me beija que eu sou pagodeiro. Bom dia a todos, eu cumprimento as autoridades presentes na mesa, bom dia, bom dia a todos os ouvintes também, colegas de carnaval, eu também represento que a Liga é blocada e que congrega o Então Brilho, eu chamo síndico, o me beija que eu sou pagodeiro, dentre outros tantos blocos. Primeiro ponto, como advogado, eu acho que essa comissão tem sim a legitimidade para tratar desse assunto, uma vez que, sendo de direitos humanos, está dentro do direito humano o inciso primeiro do artigo primeiro da Constituição, aliás, inciso quarto, que diz valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, assim como a liberdade de expressão prevista no artigo quinto, e a liberdade de reunião em ambiente público. Tudo isso toca, sim, o assunto do trio elétrico. Naturalmente, o trio em si, a liberação dele em si, ou não liberação, não é um assunto de direito humano, mas, na medida em que o assunto trio elétrico está inserido no Carnaval de Belo Horizonte, esses três direitos fundamentais da nossa Constituição, eles estão sendo inobservados, e, portanto, é, sim, assunto do direito humano, caso contrário, a gente entende que os nossos direitos fundamentais da Constituição, previstos na Constituição, não são direitos humanos. Três aspectos, ao final, que eu queria mencionar, para a gente dar algum encaminhamento prático, mas essas questões que a doutora Laura mencionou, eu tive com ela muito proximamente, inclusive despachando com o juiz, a gente fez a ação, e eu queria só esclarecer dois pontos. primeiro, no DETRAN, não se sabia, um absurdo isso, mas não se sabia indicar qual era esse procedimento para a obtenção do CAT, por incrível que pareça, não se sabia qual empresa aqui em Minas Gerais seria responsável por isso. Apurou-se que não existia aqui em Minas Gerais nenhuma empresa, nenhuma oficina credenciada para tanto. Portanto, era uma exigência inexequível, mesmo que fosse dita há meses ou semanas atrás. segundo, também no DETRAN, foi afirmado pelo chefe do DETRAN, o delegado-chefe, que o documento portado pelos próprios carros, pelos donos de carros de som, esse documento que foi emitido e apresentado à BH Trans, ele era mais consistente, mais sólido do que aquele exigido por ele. Ele estava assinado por três engenheiros atestando a segurança dos veículos. Isso mostra para todo mundo, para a sociedade, para a Assembleia, Legislativa, a obsessão que a gente, como organizador de bloco, temos em relação à segurança. São dez anos dessa retomada, desse reflorescimento do carnaval de rua de Belo Horizonte sem nenhum acidente. O deputado disse que a dimensão que o carnaval tomou com cinco milhões de pessoas, 450 blocos este ano, mas não só esse ano, desde 2009, a gente não tem um acidente grave, naturalmente, nenhum. Isso por quê? Porque os blocos, os representantes dos blocos, os donos de trios elétricos são responsáveis pela segurança. É um fato. Do contrário, a gente já teria tido isso. Um outro aspecto que é curioso, e isso demonstra exatamente que a narrativa que foi demonstrada ou tentou se vender, não diz respeito exatamente à segurança, mas a narrativa quis transparecer que fosse. nessa discussão, nessa complicação desses trios elétricos terem sido apreendidos e não terem sido liberados, aconteceu de outros trios elétricos de outros estados, até fora de Minas Gerais, virem para atenderem os trios, os blocos de carros, os blocos daqui de Belo Horizonte, e o que ocorreu, como a doutora Laura disse, insegurança. É curioso isso. A todo momento perseguiu-se, disse que perseguia-se a segurança, mas o resultado da ação foi o oposto, porque vieram trios elétricos imensos que as vias públicas nossas aqui da capital não comportam, colocando em risco não só os integrantes dos blocos, como os foliões. E isso nós temos vídeo para demonstrar, porque a gente também, como eu disse, a gente é sério. Tem dez anos que nós estamos trabalhando com isso e fizemos essa festa nessa dimensão. Então, fica claro para a gente que tratou-se, no final de todo esse percurso que a gente percorreu essas duas últimas semanas, de uma narrativa. Na verdade, o Carnaval de BH foi capturado por algo político maior que estava acontecendo na semana. Todo mundo sabe que, exatamente nessa semana em que a gente discutia essa liberação dos trios elétricos, estava tendo aqui nessa casa a votação do aumento dos servidores públicos, principalmente da segurança pública. O que aconteceu? uma demonstração de força por parte da polícia militar, uma vez que o aumento foi elastecido, foi ampliado para outras categorias, frente ao Estado. E o Zema, governador, não podia deixar, naturalmente, de aderir a essa narrativa de segurança. Quem vai ser contra a segurança? Mas o ponto, como eu quero demonstrar aqui, não era esse, não era a segurança que estava sendo perseguida, que estava sendo tutelada, ao contrário. era uma demonstração de força, de poder, dizendo, olha, a gente achou um detalhezinho burocrático que ninguém consegue cumprir aqui, e, em vista disso, a gente pode, de fato, não inviabilizar o carnaval, mas dificultar. Foi isso que aconteceu. Tendo em vista isso, e aí eu digo também, não só por conta desse ponto, especificamente, desses fatos ocorridos, mas amparado no histórico. Como a doutora Laura disse também, a polícia militar não participa das reuniões, essas que são feitas individualmente com os blocos. Digo isso porque eu faço isso há anos. É sempre o corpo de bombeiros, com quem, aliás, a gente construiu junto a IT39, juntamente ao major Frederico Pascoal, mais uma vez, demonstrando a nossa preocupação com a segurança pública, nós construímos junto a eles. E, como ele me disse agora, o coronel me disse agora, que é a única no país, é a primeira ou única, não é a primeira, talvez tenham outras, instrução técnica a respeito de carnaval. Então, nessas reuniões individualizadas, nesse acúmulo de conhecimento que a gente adquiriu, a polícia militar não comparece, ela comparece, sim, nas outras reuniões em conjunto. E aqui eu faço também justiça à própria polícia militar, porque, individualmente, na ponta, todo o contato que a gente tem como organizador de bloco é excelente, com todos da corporação. Inclusive, tem muitos casos em que a própria polícia chega para os organizadores, e o Heleno pode dizer isso melhor que eu, elogiando o percurso, elogiando o trajeto, elogiando o próprio desfile. E a gente, eu, pessoalmente, já fui em batalhão, já conversei, a gente troca ideia a esse diálogo efetivo. Mas o que não há é o comando, é o Estado, é quem determina, orienta a política pública de segurança, porque quem está na ponta vai só cumprir, e, de fato, tem que cumprir. E, hierarquicamente, tem que obedecer essa ordem. Então, o ponto nosso, o problema nosso é esse, desde sempre. Então, eu elenquei aqui dois pontos, além desses, do trio elétrico que a gente já está falando. Uma exigência completamente absurda de se terminar no horário determinado. Horário é para ser observado, é uma obviedade isso. Mas o que eu estou dizendo é exigência absurda. Eu já tive, no caso do Me Beijo com o seu pagodeiro, o técnico de som foi dado a ele voz de prisão, caso não parasse o som às quatro da tarde. Não tinha ali uma flexibilidade, enfim, um bom senso de dez, cinco minutos. Não teve mesmo. Esse ano, no bloco roda, vai ser dito aqui também, a polícia entrou com escopeta, tem foto, no ambiente ali da corda, para exigir esse termo. E, mais uma vez, a gente não é contra o cumprimento de horário, não. Ao contrário, para a gente, a gente contrata o fornecedor, a gente paga. É importante, de fato, que se observe, senão a gente paga hora extra, e, entre outros gastos que a gente tem, o que eu estou dizendo é um bom senso, dado ali umas circunstâncias tais. No nosso caso, a chuva no dia, roda de timbal, a mesma coisa, o tria elétrico atrasou, por conta de tudo que a gente já disse. E um outro aspecto, também antigo, são as dispersões. No nosso bloco, sempre, quase todo ano, a Globo me ligava, a imprensa me ligava depois. O que aconteceu no bloco? Estou sabendo que teve uma guerra na praça, lá no Gutierrez. O que é isso? Eu também não sei. Você está me falando isso, me informando em primeira mão, porque a gente termina o bloco e é natural que as pessoas fiquem por um tempo ali. O que não é natural é o uso excessivo, desproporcional da força para fazer essa dispersão. Há métodos. E a polícia sabe também muito mais que a gente, porque é especializada em segurança pública. Mas um, por exemplo, que a própria polícia já me disse, impede que carros de som automotivo sejam estacionados nas vias públicas e liguem o som e as pessoas fiquem mais. Seria um método, que não esse. Então, o problema disso tudo é que a narrativa, como eu disse, é de segurança. Mas, no fundo, o que se cria não é isso. frustra-se esse objetivo e, portanto, eu volto àquilo que eu disse. Há alguma coisa que deve ser resolvida, deve ser orientada em cima, vindo do comando da polícia, vindo do Estado. E aí, nesse sentido, para finalizar, eu proponho, então, três medidas para a gente adotar, para também não ficar olhando só para o passado, embora isso seja importante, para a gente formular as nossas ideias e futuras. A primeira delas é essa orientação. É o Estado saber o que quer mesmo. Quer um carnaval que, no ambiente nosso, economicamente frágil, completamente desaquecido, quer um carnaval pujante, que traga, de fato, circulação de economia, garantindo a segurança, como já vem sendo feito, então tem que apoiar. Então tem que ter diálogo efetivo. Ou seja, isso, como eu estou dizendo, é político, é uma decisão que não compete a nós, organizadores, muito menos aqui, esse ambiente, mas é uma decisão do Estado. Segundo, agora mais concreto, uma criação de uma comissão de acompanhamento durante o carnaval. A gente sabe que, pela Beloturo, o período do carnaval, ele não se restringe ao feriado em si, mas começa antes e se alonga um pouco depois. Então, criar-se-ia uma comissão composta por Ministério Público, Defensoria Pública, aliás, que fez uma recomendação muito amparada juridicamente em direitos fundamentais a respeito desses fatos que a gente está tratando aqui esse ano. no ano passado, essa recomendação foi conjunta com o Ministério Público. Bom, criando-se, então, essa comissão formada por diversos entes que participam do carnaval, mas, sobretudo, esses que têm poder de polícia, que têm fiscalização, que possam, efetivamente, resolver questões como essas que foram surgindo ao longo do carnaval e a gente não teve braço para resolver e nem competência para tanto, competência legal. E, terceiro, o envio de documentos para a própria polícia. Como eu disse, eu não acredito, eu tenho certeza, na verdade, de que não há interesse em viabilizar carnaval, como o comandante-geral disse na nossa reunião, que já foi citada aqui, quer-se viabilizar vidas, e a gente também, vidas que são fulians, vidas que pulem o carnaval. Nós estamos muito coerentes, muito convergindo a isso. Então, se o problema é documentação, se o problema é o poder de polícia, a gente envia os documentos, e se a polícia, de fato, não tem condição de participar, porque, efetivamente, são muitas reuniões, o Corpo de Bombeiros sabe, imagina, uma reunião por bloco, e isso, abrindo um parênteses, é uma característica do nosso carnaval e que traz o sucesso para o nosso carnaval. Ele é customizado, como a Bela Autor costuma dizer, diferentemente de outras praças. Ou seja, cada bloco tem uma característica própria e o poder público tenta se adequar a isso. E aqui vai também, claro, o mérito desse carnaval, tamanho não é só nosso, de organizador, mas também do poder público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, BH Trânsito, em prover exatamente as condições públicas para que ele ocorra. Então, se a polícia não participa dessas reuniões individualizadas, que enviemos toda a documentação previamente, porque aí, ainda que o poder de polícia continue existindo em loco, deve continuar, se pelo menos fez, atuou de forma preventiva, e há até uma recomendação, uma orientação para corrigir algo que seja possível. finalizando, são essas três as minhas ideias que eu quero compartilhar com todo mundo aqui e dizer também da nossa disposição, claro, a qualquer esclarecimento e contribuir, agradecendo o convite também da comissão dos deputados. Muito obrigado. Obrigada, Matheus. A gente gostaria de falar que nós convidamos o Gilberto César Carvalho de Castro, que é o diretor-presidente da Belotur. Eu pergunto se tem alguém representando a Belotur. Ele não compareceu. A gente queria registrar a presença da deputada Andréa de Jesus, do PSOL, a deputada Beatriz Serqueira. Como a gente tinha falado que um tom da audiência seria essa, inclusive, a combinação com o comando-geral da polícia, é que o coronel Giovanni disse que todos os casos que essa comissão recebesse sobre abordagem violenta, violência contra as pessoas que iam ser devidamente apuradas. E nós falamos que nós vamos acompanhar isso, então, nós vamos ouvir o Enio. O Enio, nós já até tínhamos colocado, o Enio é psiquiatra da Rede SUS, é ativista da luta aqui em Belo Horizonte e do movimento de apoio à população em situação de rua de Betim e Belo Horizonte. Por favor, Enio, que ele vai trazer um relato. primeiro, bom dia. Eu queria agradecer a todos e todas que vieram aqui e trazer primeiro um certo desconforto de quem veio até aqui para falarmos de violação de direitos e violência. óbvio que essa pauta para falar sobre a organização dos trios, a festa, a organização, todos nós queremos um carnaval seguro com todos os trios. Mas o assunto é violência, poxa vida. O assunto é violação de direitos. Então, eu queria começar colocando... Segura aqui, Patrícia. Eu queria primeiro dizer que a minha arma é um tricô. a minha arma. Vou colocar ela aqui. Essa, Maria. Então, eu queria fazer uma fala, um certo desabafo que eu acho que em respeito ao convite que me foi feito aqui, em respeito a alunos, colegas meus, estudantes de medicina que eu sou professor, que estão aqui, usuários do Centro de Convivência Pampulha, usuários portadores de sofrimento mental, representantes da luta antimanicomial, a SUZAN, Associação de Usuários de Saúde Mental de Minas Gerais, e pessoas militantes do movimento contra a violência. Olha só, vamos supor que seu filho saia para o carnaval um dia qualquer, pintado com as cores da alegria e ele volte no dia seguinte todo arrebentado, passado pela polícia, passado pela noite nos ceflãs da vida. Ora só, isso toca em mim que sou pai. Quantas pessoas na rua são agredidas, inclusive por policiais, e não tem uma família que possa responder por eles e lutar por eles. Então, eu sou um pai de um rapaz agredido, e na madrugada do sábado eu recebi ajuda, nós recebemos ajuda da advogada Patrícia, que de madrugada começamos a trabalhar, a acionar os movimentos sociais, todos necessários, para dizermos dessa violência. Ora, que nem todo acontecimento vira um trauma, mas quando o acontecimento, antes dele virar um trauma, a gente precisa abraçar essa pessoa. Eu, como pai de um rapaz agredido, a primeira ação que eu tive foi de beijá-lo, porque nem todo trauma eu preciso do psicólogo e do psiquiatra. A primeira ação que a gente faz é um beijo, um abraço, estou aqui para te ajudar. Depois a gente pode chamar os psicólogos, os psicanalistas e etc., para nos ajudar. Então, em seguida, a gente vai tomar as medidas necessárias. Qual é a medida melhor? Ir à ouvidoria, eu fui muito bem orientado por isso, porque a minha luta é com as gentes loucas na rua para que elas desistam. Agora, a minha luta se transforma. então, eu fui à ouvidoria para que a ouvidoria tomasse as medidas corretas, para apurar, fazer as tantas oitivas que meu filho não quis vir hoje para falar, eu estou aqui representando ele e vários outros pais e mães, e fomos muito bem ouvidos na ouvidoria, que nos encaminhou para o senhor Nurmário, que nos ouviu a priori. então, aí eu fico pensando assim, como que é difícil nesse país as lutas saírem do individual e chegar num coletivo, chegar onde precisa. A luta dos caminhoneiros, os caminhoneiros pararam, mas não parou o Brasil necessariamente, porque tinha filas de caminhões, de carros riquíssimos, abastecendo, então, não houve. Porém, agora, um terceiro movimento, um terceiro momento, eu penso, depois de fazermos a denúncia do lugar certo, seria acionarmos todos os dispositivos que lutam pelos direitos humanos, os conselhos, as lutas sociais, todas, para que possamos criar uma pauta coletiva nesse país. Quem sabe não foi a luta dos caminhoneiros, quem sabe uma luta contra a violência nesse país que assola todos. Obviamente, hoje, a minha indignação é falar da violência dos policiais. Ora, veja bem, a polícia é uma instituição que foi criada para nos defender, para controlar aquilo que transborda na rua ou em qualquer lugar. se nesses momentos de transbordamento, de dificuldades, se a polícia resolve nos agredir, com que direito ela faz isso? Com que roupa ela faz isso? E isso me remete agora a uma postura não só de pai, uma postura de militante contra a violência no geral e a favor da saúde mental das pessoas. Então, óbvio que, nesse sentido, eu vou dizer que os policiais eles trabalham. Óbvio que eles trabalham. E todo trabalhador sofre. Todo trabalhador pode ter problemas de sofrimento mental. Então, eles não estão fora disso. Porém, quando alguém na minha clínica de profissional da saúde está muito doido ou está desorganizado, o que a gente faz, trabalhadores da saúde? A gente usa a palavra, a gente usa o verbo, o amor, o tricô, como diz a minha colega Nise da Silveira, se o seu instrumento é um picador de gelo, o meu é um pincel. Então, nesse momento em que as palavras falham para conter determinada situação, a gente vai usar uma medida de exceção. Eu queria um copo d'água, quem puder me dar eu vou amar. Só finalizar esse raciocínio. Se a medida de exceção, não é? Uma medida de exceção vem quando as palavras não atingem mais. E eu acho que a polícia, a gente precisa ajudá-las a fazer isso. Então, para resumir, eu não quero estar aqui e falar assim, senhor policial que agrediu meu filho, eu quero que você vá para a cadeia. Não é isso. Eu quero que vocês nunca mais agridam as pessoas, que vocês sejam parceiros da gente. Tá bom. Meu filho, um rapaz, um engenheiro civil de trinta e poucos anos, com a namorada, uma moça negra, foram para o carnaval e ao subir no sábado, às dez horas da noite, saindo da praça da estação e indo ao pirulito da Praça 7, eles viram à barricada e estavam ali do lado e houve um certo desajuste de uma pessoa de rua, talvez, que estivesse ali ou talvez embriagada e a polícia abordou esta pessoa de uma forma que eu entendi inadequada. E ele interrompeu isso, dizendo, não é assim que se faz, não precisa dessa violência com esta pessoa. E ele recebeu de volta golpes, cacitetes que resvalou na orelha da namorada, que sangrou e cortou. Veja bem, ele tentou correr, ele falou, olha, eu tive que resistir, senão eu apanhava e apanhei violentamente. Ele correu, a polícia segurou ele e agrediu de novo, colocou no camburão, dentro do camburão, é assim que fala, e colocou spray de pimenta no olho do rapaz e rodou com ele pela cidade. Ele não sabia mais onde estava e quem ele era e o que fazer. É como o que? O desfecho disso. Eles chegaram ao João XXIII de madrugada e às duas horas da manhã, aqui a gente, isso aconteceu às dez, às duas horas da manhã, a gente descobre que ele está no João XXIII. E quando eu vou entrar no João XXIII, o policial responsável por lá começa a distorcer a história. a história. Ora, eu estou começando a entender mais esse assunto e dizem que os policiais distorcem a história, a corporação policial distorce a história. O agredido vira agressor. Dizia o policial lá, seu filho é muito agressivo, seu filho agrediu fulano de tal. Meu senhor, o senhor deve estar falando de uma outra pessoa, porque meu filho não é agressivo, meu filho nunca foi agressivo. tá bom, se eu puder sair daqui, ele me disse, mas por que eu vou sair daqui? O senhor está tumultuando. Eu estou tumultuando? Além de ser médico, eu sou pai desse sujeito que está agredido. Com que roupa você fala dessa altura comigo também? Ora só, então, moral da história, partidos políticos específicos não me interessam. o movimento que a gente precisa fazer é uma pauta que passa a todos os partidos políticos. Mas a gente sabe que partido político de direita e de esquerda, todos têm uma falta de clareza com respeito à transparência e à relação que se estabelece com a sociedade. Porém, nós temos que lutar para que as pessoas de qualquer partido político, que elas lutem. Então, nós vamos identificar essas pessoas que queiram lutar. que queiram criar uma pauta nacional. Aí sim, eu ajudo e transfiro. Não saio da luta antimanicomial. Ao contrário, eu reafirmo a minha luta antimanicomial num outro campo, que é o campo da violência contra os direitos humanos. Ninguém, ninguém pode agredir ninguém. Muito menos um policial. Daí, eu estava sentado ali e o meu desconforto foi esse, de ver tanta gente. Eu falei, mas que hora que nós vamos falar de agressão? Que hora que nós vamos falar de violência? Eu não estou dizendo que esta assembleia não seja importante. Eu estou dizendo, então, que a gente possa abrir uma outra assembleia para chamar as pessoas que eu estou aqui na condição de um pai agredido. Ele não veio, porque ele não consegue vir ainda. o que fazer quando um filho seu sai para um carnaval? Estou lhe perguntando, estou lhe perguntando a todos vocês que saem para o carnaval com as cores do holodum e voltam sangrado com a marca de um coturno de um policial no olho. e me disseram que ele foi agredido dentro da delegacia quando ele estava lá dentro. Deram uma rasteira nele e jogaram no chão. Ele já estava lá dentro. Algemado. Ele já estava lá dentro. É. Deram uma rasteira nele e jogaram no chão e deu um coturno. Como assim? Que país é esse? O país somos nós. O país são vocês que somos deputados, somos cidadãos. Vocês nos representam. Se vocês não estiverem nos representando, para que nós votamos em vocês? É isto. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada ao Enio. Obrigada, Leninha. Toda a nossa solidariedade. E, como a gente disse, a gente informou ao comando geral sobre a situação do filho do Enio. Nós vamos acompanhar, Nilmário, esse caso, porque a gente quer que seja de fato apurado. Viu, Enio? A gente soube disso, vários deputados, o André Quintão, o André de Jesus, as pessoas daqui. Ora, se a polícia está com dificuldade de agir de forma delicada, vamos ajudá-la? Vamos fazer uma capacitação para eles? Está na prescrição de trabalho da polícia agredir? Acredito que não, porque eu vejo muitos policiais muito bacanas, mas tem alguns que queimam o filme. Então, vamos tratar disso? Cara a cara, eu ajudo. Obrigada mais uma vez ao Enio. Eu sou tia do Daniel, cunhada do Enio, e eu acompanhei o Daniel, nós chegamos no hospital antes do doutor Enio chegar. E nós acompanhamos, no domingo à tarde, nós estávamos esperando para fazer o exame de corpo de delito, com o Daniel todo quebrado, depois de passar várias horas de ser liberado do João XXIII, às oito e meia, nós conhecemos a Isabel, filha da Maria do Carmo, que também não conseguiu vir em função do trauma que ela sofreu dessas agressões. O que eu quero colocar aqui, muito importante, eu estou muito doída pelo meu sobrinho, que foi agredido, mas também estou muito doída por todas as pessoas que foram agredidas. A Isabel estava, filha de uma médica também, estava tentando virar o rapaz lá, que estava machucado, para ele não se afogar no próprio vômito. E foi agredida por sete policiais. Foi o caso da Isabel que foi para o noticiário, para o MG1, várias vezes. A Isabel nós conhecemos através das pessoas que a acompanhavam. Então, na verdade, eu estou falando pelo Daniel e pela Isabel e por todas as pessoas. O meu fisioterapeuta tomou castetada, ele estava tocando. Eu, várias outras. Tem um caso do Rafael que ficou em coma em função da violência policial, em coma. A família não quis representar, não quis se manifestar e transferiu o Rafael Souza Miranda, espero que esse seja o nome correto, lá para o Rio de Janeiro, para que ele fosse atendido lá e não sofresse represálias. Então, quando o Daniel e a Isabel vêm aqui, não vêm aqui, não colocam mais a cara deles, eu acho que isso é totalmente lúcido, totalmente racional, porque eles estão muito abalados com o ocorrido. Nós precisamos tratar da violência contra a pessoa. A Comissão de Direitos Humanos é importante, tratar dos carros é importante, é importante tratar dos blocos da dispersão é muito importante, mas é muito mais importante, é primordial tratarmos dos direitos humanos aqui, dos direitos de curtirem o carnaval e não voltar para casa quebrado, não voltar para casa cheia de escoriação, não voltar para casa totalmente machucado. Então, essa que a minha fala é a fala do Enio, a fala da Maria do Carmo cuidando de seus filhos e vejam, o Enio cuidando ainda das pessoas de rua, a Isabel cuidando das pessoas que estavam precisando de ajuda. Então, nós pedimos, pelo amor de Deus, Polícia Militar, ajude a gente. E, quando nós fizemos isso, sofreu agressões, sofreu coturno no rosto, sofreu cacetetadas, sofreu e está respondendo processo por desacato à autoridade. Isso não pode ser assim. Isso não combina com o nosso Estado de Direito. E eu sei que tenho certeza que nenhum deputado, nenhum representante, nenhum representante de bloco, nem a doutora advogada dos blocos, nem o doutor advogado dos blocos quer isso em lugar nenhum. Então, a gente precisa construir uma ideia, precisa construir um movimento de direitos humanos, de não violência, de tricô, de flores, de não violência. Porque é claro que toda... Eu já saí com o meu marido no Carnaval do Rio de Janeiro. Tem violência? Claro que tem. Já saí no Carnaval do Salador. Já fui ao Carnaval do Salador. Tem violência? Tem. Mas nós precisamos construir isso. É isso que nós precisamos mudar. Nós não tínhamos nem Carnaval. Nós já temos um Carnaval que é o melhor do Brasil. esse Carnaval precisa de tratar da violência contra a pessoa, contra os direitos humanos. E a pessoa não pode sair com as cores do olodum no rosto e voltar com o coturno no rosto. Então, é isso que a gente pede aqui, deputada Lenin. Obrigada. Você, por favor, podia identificar, falar o nome completo? Eu sou Patrícia Faria Moraes. Eu sou advogada há 21 anos e sou cunhada do Enio. Acompanhei o Daniel e acompanhei a Isabel. Nós tomamos as medidas, nós fomos à Corregedoria, conversamos lá com o ouvidor Paulo Ockmin, fomos direcionar, fomos, tomamos as medidas lá no Conselho, no Ministério Público dos Direitos Humanos, já lá com a doutora Cláudia Amaral, a doutora Flávia Simone. Então, as medidas judiciais, jurídicas em relação à violação dos direitos humanos, nós estamos tomando, sim. Mas nós precisamos levantar uma conversa aqui na Assembleia, porque aqui é a casa onde a gente constrói ao combate à violência, à violência dos direitos humanos. E a violência também do rapaz de rua que o Daniel foi defender, o rapaz de rua que estava lá deitado, estava lá, possivelmente estava agredindo verbalmente a polícia militar. Sim, possivelmente estava. Agora, não é essa questão. Essa pessoa precisa de amparo e não de cotúnica setete. Obrigada. Muito obrigada pela... Só para finalizar, só para finalizar, Daniel tem pai, por acaso o pai é da luta antimanicomial, é um sujeito esclarecido. Quantas pessoas são agredidas na rua que não tem ninguém por elas? Então, eu não estou aqui falando do meu filho, eu estou falando do meu filho num plano genérico em si. E violência não se trata com violência. Se, por acaso, a polícia nos desautorizou, nos agrediu, ultrapassou o limite, eu não quero reparo disso com violência. Eu quero conversa. Eu vou sair, porque eu tenho que continuar o meu trabalho. Peço desculpas pela eloquência e muito obrigado pela escuta. Obrigada, Daniel. Nós agradecemos a sua presença. Nós vamos ouvir Luiz Alano de Fontes Moraes Silveira, a produtora de blocos à roda e embaixadora do coletivo Não é Não, que também vai tratar da questão da violência. Luísa? A tarde. Bom dia a todos e a todas. Eu vou falar aqui um pouco. Eu falo a palavra trio algumas vezes, mas ela é só bem superficial. Acho que a Laura já fundamentou muito bem a questão técnica dos trios. Eu falo aqui enquanto produtora do bloco à roda, que saiu na quinta-feira, logo na véspera do carnaval, que foi o primeiro bloco a sair depois dessas medidas inesperadas que a gente teve por parte do poder público. Na quinta-feira pela manhã, a gente teve uma coletiva de imprensa dos blocos no DETRAN, que foi uma tentativa, foi a nossa última tentativa para tentar, para ter alguma alteração nessa postura por parte do poder público para que a gente conseguisse sair. Então, eu queria falar aqui do desconforto, da tensão, do medo que a gente teve no dia do nosso desfile, algumas horas antes do nosso bloco sair para as ruas, a gente não sabia se a gente ia sair ainda. E isso para a gente, enquanto produtores de bloco, isso é muito ruim, porque criou-se no imaginário coletivo uma cena de que os produtores de bloco são irresponsáveis. Acho que isso é muito forte. Acho que, se tratando de direitos humanos, a gente pode falar sobre isso, sim. Eu tenho hoje um clipping sobre o meu bloco que eu trabalho o ano inteiro. A gente tem 120 pessoas na bateria que ensaiam de maio a janeiro, semanalmente, pagam para poder aprender os ritmos com a gente, investem tempo, dinheiro, toda a dedicação delas durante um ano inteiro para sair em um bloco de carnaval. E, às vésperas do nosso desfile, a gente é colocado como irresponsável, como inseguro, como desorganizados. E, às vésperas, a poucas horas do meu desfile, as pessoas me abordavam perguntando o que a gente estava fazendo, me abordavam perguntando se a gente estaria colocando as pessoas em risco nas ruas. Então, começo falando sobre isso, sobre a dificuldade que a gente teve de hoje ter um clipping do meu cortejo que tem só matérias negativas. Todos os relatos que recebo hoje do meu cortejo estão falando sobre a abordagem policial durante o desfile. E aí eu vou relatar aqui como aconteceu no caso da Roda, que é um caso bem específico de violação de direitos humanos. A gente teve o nosso cortejo alterado de trajeto, o nosso trajeto foi alterado da Rui Tajubá, que era o trajeto original para a Rua Sapucaí, por conta dessa alteração dos trios. Em acordo com a Belotura e BH Trans, a gente está, desde setembro, se organizando, se reunindo com todos os órgãos para poder promover um carnaval seguro para todo mundo. A gente precisou que o nosso trajeto fosse modificado com menos de 24 horas para o desfile. A gente foi modificado para a Sapucaí. Nossa concentração era às 5 horas da tarde, portanto, a gente sairia às 6 horas da tarde, como é o previsto. E, às 5 horas da tarde, a BH Trans não havia fechado as vias, não havia sinalizado a proibição de estacionamento nas vias. Eu estava lá, assim como o Gabriel, que também é produtor da Roda, assim como todos os integrantes da bateria. A gente marca às 5 horas para se concentrar, para conseguir sair às 6, porque a gente tem um teto de 22 horas para encerrar o nosso desfile. A gente é um bloco que... Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente tem uma relação muito boa com o poder público. A gente tem um diálogo muito franco, muito aberto com o poder público. E a gente sempre tomou muito cuidado de encerrar antes das 10 horas da noite, sabendo dos riscos e da dificuldade de se colocar um bloco na rua à noite. A gente sabe como a cidade é mais difícil à noite. E a gente toma esses cuidados. Então, para que a gente conseguisse encerrar às 10 horas da noite como previsto, a gente precisa começar às 6. A gente ensaia muito para ter menos do que 4 horas de desfile. O que aconteceu foi que a BH Trans não fechou a via. Eu, na hora do desfile começar, fui sozinha tentar resolver como a gente ia impedir o trânsito de veículos naquela via. O meu trio, por uma solicitação de um policial militar presente, não pôde se estacionar na área de concentração. O policial presente mandou que o meu trio fosse destinado para a área de dispersão. E quando, finalmente, depois de várias revistas, várias abordagens, tanto de bombeiro quanto PM, inclusive com a alegação de um policial militar presente, de que acho que o seu trio não vai poder sair, não, foi exatamente assim que a gente ouviu durante a concentração, depois de todas essas alegações, a gente conseguiu, com a ajuda do público, o presente, que já ocupava a rua, a rua estava cheia já, o público já estava lá, já que o nosso cortejo seria às cinco horas, a gente conseguiu manobrar um trio elétrico muito maior do que o que a gente gostaria de ter usado em marcha ré, na Sapucaí, com o público todo em volta. Isso demorou um tempo, acho que vocês conseguem imaginar a dificuldade de fazer isso, até sem trânsito já é difícil. A gente conseguiu, então, começar o nosso cortejo às oito e meia da noite, um cortejo que estava previsto para as seis, a gente conseguiu tocar até às dez, de oito e meia até às dez, nós passamos negociando com a Belotur, tentando negociar com a BH Trans, tentando negociar com bombeiros e com a polícia militar, que a gente conseguisse alguns minutos a mais, já que a gente havia perdido duas horas e meia justamente por conta da ineficiência do poder público no nosso trajeto, a gente conseguiu, através da Belotur, mais vinte minutos de desfile. Quando a gente comunicou, a gente, eu falo através da Belotur, a Belotur fez toda a interlocução lá no momento. Inclusive, eu queria agradecer à Belotur, que fez um trabalho impecável nessa negociação lá no nosso desfile. Quando a Belotur foi comunicar que a gente teria conseguido mais vinte minutos, a polícia foi taxativa de que a gente não poderia ter mais nenhum minuto, isso já era dez para as dez da noite. Eu voltei para o trio. Quando eu cheguei no trio, o trio estava cercado por policiais armados. Muitos policiais, pelos vídeos que a gente tem, a gente tem registro de tudo isso, pelo menos doze policiais cercando o nosso trio, a gente tem ali uma imagem desse momento. Nessa hora, eles ainda estavam na frente do trio, depois eles se posicionaram atrás do trio, entre trio elétrico e bateria, que é um espaço que, inclusive, os bombeiros estão aqui, vão me lembrar. Segundo em T39, não pode ter ninguém posicionado ali dentro dessa área, por segurança. E o meu trio foi cercado às 9h40. A gente tem os vídeos também, acho que a Júlia vai passar aí. O nosso trio foi cercado pela polícia. Eu ainda continuo não entendendo por quê, já que já havia sido me dito que deveria encerrar às 10h, eu já havia concordado que iríamos encerrar às 10h, eu já havia, desde setembro, articulado com a Belotur que a gente encerraria às 10h, mesmo que a gente tenha ganhado os 20 minutos que a gente conseguiu lá em negociação. A gente voltou para o trio, eu me posicionei de frente para a polícia, e, quando faltava um minuto, o policial presente falou comigo, chega, nem mais um pio e me pediu para desligar o trio. Eu falei, não, senhor, tenho mais um minuto, eu vou subir no trio e eu vou comunicar que todos dispersem com calma, da forma que a gente combinou com a Belotur, da forma que a gente articulou o ano inteiro. E aí, o que eu fiz? Subi para o trio. A roda, a gente tem um cuidado muito grande, que é o seguinte, quando a gente articula com a Belotur, a gente prevê quatro horas de desfile, uma hora de concentração no começo e uma hora para a dispersão. Tanto é que, esse ano, a Belotur lançou um cadastro diferente em que ela cadastra com a Belotur o horário de encerramento e garante mais uma hora para que o bloco consiga esvaziar as ruas, para que, uma hora depois, BH Trans e Polícia façam a abertura das vias. E aí, sim, um efetivo policial entra, a guarda municipal entra para poder fazer a liberação daquela via para que a cidade volte a funcionar normalmente. Eu, pessoalmente, todos os anos, assim que acaba o meu desfile, às 10 horas da noite, eu desço do trio e eu vou de um a um, dos ambulantes, o público, a gente conversa com todo mundo. Dentro de uma hora, a gente, todos os anos, consegue dispersar. Durante todo ano, a gente consegue, em uma hora, esvaziar a via para que, então, todos os órgãos públicos responsáveis façam a liberação da via com tranquilidade. A gente não quer confusão, a gente não quer violência, a gente não quer nenhuma arbitrariedade no nosso desfile. Pelo contrário, a gente quer que tudo corra da melhor maneira possível para todo mundo. O que ocorre é, eu comuniquei que a gente deveria dispersar com calma, desci do trio. Aliás, um ponto importante, na hora que eu entrei para o trio para fazer o meu comunicado sobre a dispersão, os policiais presentes foram atrás de mim, tentaram entrar no trio. Eu ainda não sei se isso é permitido, eu ainda não sei o motivo disso, mas isso foi registrado em vídeo, inclusive a TV Globo estava presente no momento e registrou também essa cena. Não se sabe por que a polícia entraria no trio atrás de mim, sendo que eu estava colaborando. E, depois que a gente desceu do trio, considerando que eu teria, então, mais uma hora para a gente fazer essa dispersão de forma calma e tranquila, em 20 minutos a PM já estava com viaturas, liberando o trânsito, respeitando um combinado que a gente tem de que essa dispersão só poderia ser feita às 11 horas da noite, abordando os ambulantes presentes e o público presente de forma muito ostensiva. A gente também tem registro disso. Muitos do público, muitos meninos negros do público, coincidência ou não, aí eu acho que a polícia vai saber me dizer os motivos das abordagens, muito agressivas, de uma forma que a gente não gostaria que acontecesse, não é a forma que a gente planejou o ano inteiro. Então, assim, a gente fala de trio, mas a gente está falando de violações de direitos, sim, quando a gente fala dessa questão dos trios, porque a roda foi o primeiro bloco depois desse impasse dos trios. A gente sabia que a gente seria um teste, a gente sabia que seria tenso, a gente sabia que seria difícil e eu, sinceramente, não considero que a gente teve um cortejo. A gente trabalhou, esse é o meu trabalho, hoje eu trabalho 100% com produção de carnaval, e a gente trabalhou durante um ano inteiro para fazer um cortejo de quatro horas de duração, com inúmeras intervenções. A gente contratou artistas de teatro, a gente contratou performances, a gente contratou dança e a gente não teve nada disso. A gente não teve um cortejo. Hoje eu pergunto para a minha bateria, que tem 120 pessoas, e a impressão de todos é que a gente não teve um desfile da roda esse ano. Então, eu acho que entra nisso também. Só complementando... E finalizando, por favor. E finalizando. A gente quer reforçar que o quanto essa intimidação por parte da PM cercana ao trio assustou e gerou pânico, não só na bateria, como no público. Outra coisa que a gente observou durante o desfile foram diversos casos de assédio. A gente, de cima do trio, viu as pessoas pedindo ajuda, diversos casos de assédio contra mulheres no público, em volta da bateria, e arrastões. A gente avisou no microfone e a polícia não esteve presente. Então, durante o trajeto, esse curto trajeto de uma hora e meia, a gente procurou pela polícia para atender os casos que, de fato, precisariam, e eles não foram atendidos. Então, a gente quer entender, a gente gostaria, sim, de um diálogo mais franco e que a polícia pudesse estar presente nessa construção ao longo do ano inteiro. A gente esteve lá. Obrigada, Luísa, Alana. Muito obrigada pelo depoimento. Nós vamos ouvir o Heleno, depois a gente vai ouvir o representante dos ambulantes, porque é importante também trazer esse outro olhar. Nós vamos ouvir, então, o Heleno, desculpa, o Heleno, Augusto Fernandes Campos, ele é organizador e vocalista dos blocos Hagamorf e Havaianas Usadas. Bom dia a todo mundo que está presente aqui. Eu trabalho profissionalmente com o Carnaval desde 2013, e, desde então, o contato da Polícia Militar com os organizadores, os representantes de blocos, sempre foi por telefone, sempre foi uma confirmação dos dados, do horário, do percurso, do que seria. Só que, esse ano, no meu caso, eu tive uma surpresa muito desagradável, que eu fui convocado a comparecer a uma companhia de polícia para prestar esclarecimento sobre um bloco de Carnaval. o que eu achei, até o momento, eu achei que seria um procedimento padrão, que todos os blocos seriam chamados para ir lá explicar sobre o desfile, que teria alguma novidade, que teria alguma coisa, mas não. Eu fui a uma companhia de polícia, fiquei 30, 40 minutos em uma sala onde tinha um comandante, o tenente, que fez esse primeiro contato, e mais um outro policial que entrava e saía da sala o tempo todo, acompanhando uma rotina de polícia, liberação de viatura, quantidade de pessoas que iam fazer segurança no Mineirão, que iam fazer segurança em tal lugar, acompanhei aquela rotina. Eu fiquei dentro de uma sala confirmando dados que já estão no cadastro da Belotur por mais de cinco ou seis vezes, confirmando o horário que o bloco sai, o horário que o bloco tem que dispersar, previsão de público, esse tipo de coisa. Todos os meus dados pessoais foram pedidos por mais de cinco vezes, não entendi. E, depois disso tudo, eu fui convocado a cuidar de ambulante. Aí eu questionei o comandante e falei, olha, a parte do ambulante não é parte do organizador do bloco, isso aí é a guarda municipal, é a polícia militar, é o Estado, é o governo, que tem que olhar a parte de ambulante. Eu cuido do que está dentro da corda. E ficou essa coisa intimidatória durante uns 30, 40 minutos dentro de uma sala, confirmação de dado, confirmação. Aí eu saí da sala, o tenente abriu o celular dele, ele aí tinha um protocolo na tela dele, onde ele confirmou todos os meus dados de novo, e, no dia seguinte, ele me mandou um boletim de ocorrência falando que eu estive na companhia e que eu tinha que cuidar de ambulante e do horário e cuidar de todas as coisas do bloco. Até então, eu estava achando que isso seria um procedimento padrão com o carnaval, uma nova norma da polícia, trocou o governo, etc. Até que, na quarta-feira antes do carnaval, o mesmo tenente entrou em contato comigo novamente, falando que eu tinha que voltar a essa companhia, porque ele tinha maiores informações para me falar sobre o carnaval. Aí eu ponderei com ele e falei, olha, infelizmente, é quarta-feira antes do carnaval, eu vou ter que trocar de carro, porque o carro que eu tinha não tem a documentação que vocês estão passando a exigir a partir de agora, então eu vou ter um trabalho a mais, eu tenho quatro compromissos para cumprir artísticos, dois na quinta, dois na sexta, tem um bloco para puxar, tem um monte de coisa para fazer, e infelizmente eu não posso cumprir o seu batalhão, senão eu não consigo cumprir o que vocês estão me pedindo, que é estar no horário, conseguir fazer o desfile, estar com o carro, se eu tiver que me deslocar o batalhão, se tiver alguma informação, você pode me falar. Aí ele falou, na quinta, eu tenho que passar uma informação para você, na quinta-feira de manhã eu vou aonde você estiver. Eu falei, eu estarei trabalhando provavelmente na minha casa, ele falou, o endereço da sua casa eu tenho, eu vou lá. Por volta das 11h, 11h30 da manhã, interfonou lá o menino da portaria, falou, tem uma viatura parada aqui com dois policiais, estão pedindo que você venha aqui falar com eles. eu subi, o tenente me chamou para o outro lado da rua, tinha uma viatura parada em cima, tinha os dois lá, ele abriu a tela do celular dele de novo, aí tinham todos os meus dados pessoais, todos os dados do bloco, ele conferiu aquilo novamente, mas umas duas ou três vezes, não sei porquê, falou sobre a questão do horário, falou muitas vezes sobre a questão do horário, da dispersão, que tinha que cumprir o trajeto, uma série de coisas, mas aí a fala dele que mais me intrigou é essa, que aí ele falou assim, mas o que eu mais tenho que falar aqui é que você não pode insuflar as massas contra a ordem e contra o poder público, porque o efetivo está armado, e se precisar fazer uma dispersão forçada do seu bloco, a gente vai fazer. Então, não fala nada de política, não fala nada de futebol, não fala nada que vai colocar as pessoas umas contra as outras, e agora eu tenho que tirar uma foto sua. Aí ele me coagiu a tirar duas fotos minhas, ele pegou o celular dele pessoal, entregou para o outro policial, aí ele tirou duas fotos minhas na horizontal, uma foto na vertical, aí ele pegou, abriu o telefone dele de novo, conferiu todos os meus dados, e aí na sexta-feira foi embora. Isso, o meu telefone tocando, era o cara do Trialet, que tinha conseguido um horário para eu conseguir fazer o cortejo do ragamuffe no domingo de manhã, senão eu não teria como fazer, isso já era quinta-feira, a gente tendo que apagar incêndio na última hora para conseguir sair. Aí eu falei, olha, meu bloco nunca teve problema, um bloco de barro pequeno, não tem problema nenhum. Aí ele foi, entrou na viatura e foi embora. Na sexta-feira de manhã, ele me mandou o boletim de ocorrência, aí tem outra coisa que eu esqueci de dizer, que ele falou que eu deveria falar palavras positivas sobre a polícia militar. Isso está no boletim de ocorrência que o próprio tenente fez e me enviou na sexta-feira de manhã, onde eu deveria dizer bem da polícia militar e abster de ter qualquer opinião política. Isso está no boletim de ocorrência que ele fez e me enviou. Aí, na sexta-feira, quando eu cheguei para tocar num bloco, eu puxei um bloco na sexta-feira no bairro Silveira, que é um bloco de família, um bloco pequeno, deve ter 500 pessoas, 800 pessoas no máximo, eu comecei, aí que saiu a... Você sai da coisa de cumprir os compromissos, eu comecei a entender a gravidade da coisa, dele ter tirado foto minha, dele ter ido na minha casa, e aí que eu vi uma postura que eu nunca tinha visto da polícia militar no Carnaval, as pessoas andando no meio da bateria do bloco, com o fuzil, com a escopeta, com a citete armada, e estava o sobrinho da minha esposa estava lá. Oi? Sim, parando os jovens negros, não, andando no meio da bateria do bloco, o bloco lá trabalhando, fazendo o seu papel de levar cultura, de levar entretenimento, de movimentar a cidade, eles estavam andando no meio da bateria aquela imagem, aí eu, na hora, eu fiz, aí eu fui até o Matheus Brant, que ele é advogado da blocada, onde a gente tem seis blocos, a gente emitiu uma nota, essa nota, ela rodou, ela foi compartilhada por diversos órgãos, diversas coisas, e aí teve simplesmente uma resposta do comando da polícia de que é um procedimento padrão, ele não é procedimento padrão. o único representante de bloco que a polícia foi na casa fui eu, isso não é procedimento padrão. Tirar foto, conferir dado pessoal, tirar foto de uma pessoa que tem um histórico de carnaval com zero problemas, a gente comparece a todas as reuniões de carnaval com o Belo Tu, com o Corpo de Bombeiros, com todos os órgãos competentes, a gente ser chamado para ir duas vezes a uma companhia, e ir na minha casa, conferir meus dados, tirar foto, não é procedimento padrão. A resposta para esse tipo de comportamento de exceção não foi respondida para mim, eu não estou satisfeito com a nota que foi emitida pelo comando da polícia e o Romeu Zema, o governador, ficou de apurar o caso e de responder. Até agora nós não tivemos nenhuma norma com isso. a gente trabalha junto com todo o poder público para a gente ter zero problema, a gente não tem, a gente sempre cumpre o horário, a gente sempre faz todas as, a gente cumpre todas as exigências que são feitas, e assim, não, não houve a resposta para o tipo de procedimento que foi adotado só comigo, que eu achei muito esquisito. Aí eu não sei se é denúncia, se é uma coisa por viés político, se é alguma coisa com relação ao bairro, com relação à companhia, então eu não sei, se é esse tipo de coisa, ele não foi respondido. Aí eu gostaria de ouvir do comando da polícia e do governo do Estado a razão pela qual só o meu bloco foi intimado a comparecer na polícia duas vezes. Obrigada, Elin. Muito obrigada pelo depoimento. Nós vamos ouvir, então, o representante da Associação dos Vendedores Ambulantes de Belo Horizonte, Adjailson Severo de Oliveira Andrade. Dez minutos, mais ou menos, também, quando estiver encerrando o seu tempo, a gente pede para concluir. Importante falar seu nome novamente aí. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Mersa. É o seguinte, aqui a gente não vem falar outra coisa a não ser abuso. abuso com os ambulantes, vários e vários ambulantes aqui, que sofreram com essa parte de abuso por parte da polícia militar, da nossa, nessa guarda municipal de Belo Horizonte, e a fiscalização de Belo Horizonte. É lamentável a gente ver que foram abertos mais de 12 mil vagas para os ambulantes venderem bebida nos eventos que foi organizado pelo município de Belo Horizonte, que é o evento do Carnaval. Vários e vários ambulantes foram agredidos fisicamente, fisicamente, moralmente. Então, isso é lamentável, a gente vir aqui dar esses depoimentos, só dizer que a gente estamos muito lamentável, só triste com essa situação que hoje o nosso, nesse Brasil, ela passa com mais de 12 milhões de desempregados. Essa Belo Horizonte não é diferente. Essa Minas Gerais hoje tem mais de um milhão e meio de desempregados. Então, a época que os ambulantes têm para ganhar o seu dinheirinho honesto, porque a gente tem pais e mães de família que saem de casa debaixo de sol, debaixo de chuva, honestamente, para ir lá buscar o seu alimento. Quando chega, aí a gente somos humilhados, repreendidos, pela guarda municipal, pela própria polícia militar. então, são essas coisas que nos deixam muito lamentados, tristes com essa situação toda. Então, eu gostaria de solicitar aos senhores e às senhoras que olhassem com mais humano para os ambulantes, que é uma nossa classe, que é uma classe sofrida, que lá nós temos vários e vários jovens que não têm uma vaga de serviço, então, eles saem de casa para buscar seu alimento dignamente. Então, é lamentável, mais uma vez, os ambulantes saírem de casa para serem humilhados pela polícia militar, que era para nos dar suporte na rua, mas não. venham aqui também, para dizer que nós fomos usados pela empresa multinacional, que é a Ambev, que os ambulantes foram obrigados a vender apenas a marca da Ambev. isso aqui não é mentira, gente. Os ambulantes retiveram até mercadoria, essa recolhida, aqui, aqui, apenas da Ambev. Está fazendo o Marte de graça. então isso é muito triste, lamentável, a gente gostaria que os órgãos públicos, a Defensoria Pública, Ministério Público, olhassem para os ambulantes com mais amor, porque ali tem pais e mães de família que saem de casa debaixo de sol, debaixo de chuva, para buscar seu alimento dignamente. Essas são as minhas poucas sugestões, só gostaria de agradecer a todos vocês, para dizer que nós estamos juntos, junto, junto e muito atento, só não vamos aceitar essas manobras, essas contra ambulantes, fruteiros, sacaxeiros, para quem que seja. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigada, muito bom. nós vamos ouvir Nayara Garofalo e Santos, que é cofundadora do Bloco Afro Angola Janga. Bom dia, sou Nayara Garofalo, sou fundadora de um bloco, e aí eu acho que dentro da temática de hoje é importante ressaltar que meu bloco é afro e meu público é predominantemente preto. E isso significa muita coisa na sociedade que a gente vive. Já é um costume para nós, a gente vê muitos blocos denunciando e tem que denunciar mesmo, ou espantados com a violência policial, nos seus cortejos, nos seus ensaios, e isso para nós é, de um modo geral, um padrão. De fato, a gente enfrenta atitudes agressivas, comportamentos agressivos, não só no nosso cortejo, mas nos ensaios ao longo do ano inteiro. Para explicar o que aconteceu no nosso cortejo, eu pensei bastante, eu achei que o mais interessante era fazer uma linha do tempo, que eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que só através de uma linha do tempo a gente vai conseguir compreender o quão foi tenso e complexo e desgastante fazer um cortejo de carnaval esse ano na cidade de Belo Horizonte. Muitas das coisas que eu tenho para dizer são muito parecidas com a Luísa Alana, inclusive nós temos um trabalho muito parecido em relação aos nossos blocos, a gente leva o nosso trabalho com muito profissionalismo, ninguém ali está brincando, ninguém ali está sendo irresponsável, muito pelo contrário, eu, no meu caso, eu sou organizadora de um bloco afro, cuja maior parte do público é negro e periférico, e por isso mesmo eu tenho uma responsabilidade gigantesca sobre todas as questões que envolvem, eu fico, eu realmente lamento que é a primeira vez que eu tenho oportunidade de estar com a polícia militar, mas é porque é a primeira vez que eu tenho várias denúncias para fazer, é a primeira vez que eu tenho uma reunião com a polícia militar e ele vai voltar, tem alguém que quer falar antes de mim, então, que eu faço questão. Não, vamos passar para outra pessoa rapidamente, enquanto, a pessoa também quer que a polícia ouça, não é? Vamos suspender por cinco minutinhos e a gente retoma, reabre daqui cinco minutos, está bom? Suspensa os trabalhos. Muito obrigada, peço desculpas, mas é porque realmente a gente tem essa oportunidade, é muito rara, eu não podia dispensar. Voltando, então, à linha do tempo. No dia anterior do nosso cortejo, a Belo Tour solicitou alteração do nosso horário. O nosso horário ia ser meio-dia, ela solicitou que a gente saísse uma da tarde, porque, segundo a Belo Tour, não haveria representantes dos órgãos de segurança antes de meio-dia para liberar o nosso cortejo. Então, o cortejo que estava concentrando 11, ia sair meio-dia, era para concentrar meio-dia e sair uma. Eu informei a eles que a gente nunca informa o horário de concentração, a gente informa o horário de saída e o horário de saída estava meio-dia, que seria o horário de concentração que eles estavam pedindo e que a gente não faria, portanto, alteração nesse sentido de comunicação sobre o cortejo, mas que a gente tinha entendido, então, o novo horário. às 11 horas da manhã o nosso bloco já estava concentrando, o trio já estava lá, é importante ressaltar que o nosso trajeto é na Avenida Amazonas, e a Avenida Amazonas fica fechada o Carnaval inteiro, não é uma via que precisa ser liberada para trânsito, por exemplo, então, o nosso trio já ficou lá durante a noite, já estava lá, o bloco foi chegando para se organizar, ao meio-dia o bloco já estava pronto para sair. uma e quatro os bombeiros chegaram, e aí, para meu grande espanto, a gente teve uma série de dificuldades com os bombeiros, para o meu espanto, porque, um, eu nunca tinha tido problema com os bombeiros, e, dois, porque, como os bombeiros já falaram várias vezes, eles fizeram mais de 600 reuniões com os blocos, eu mesma tive pelo menos cinco reuniões com os bombeiros, e aí eu não entendi quais eram as questões que estavam surgindo ali. tinham três bombeiros, um só estava fiscalizando, fazendo a vistoria, e os outros estavam em volta, falando coisas como é, se não resolver isso aí, acho que não vai dar para fazer, acho que vai ter que parar, acho que não vai sair, enquanto um só fiscalizava, o nosso horário passando, o nosso tempo passando, um bombeiro fiscalizando, ele subiu em cima do trio e falou diretamente com a minha regente, não com o produtor, não com quem estava se apresentando como responsável, falou diretamente com a minha regente que não poderia sair com o trio assim, mas também não explicou o que era, desceu, e aí, quando ele foi falar comigo, eu fui falar com ele para perguntar o que estava acontecendo, qual era o problema, ele me disse que a gente precisaria tirar toda uma estrutura de cobertura, em caso de chuva, de cima do trio, por quê? E a frase foi essa, batendo o olho aqui, parece para mim que não vai passar em uma placa lá embaixo, batendo o olho aqui, parece para mim, eu digo isso com muita segurança, porque nesse cortejo, por sorte, felizmente, eu estava microfonada, porque o Estado de Minas estava fazendo documentário, então tem todas essas conversas registradas por áudio, batendo o olho aqui, eu acho que não passa ali, então vai ter que tirar toda a cobertura. Este trio foi utilizado outras vezes antes do meu cortejo, meu cortejo acontece no domingo de carnaval, e nessas outras vezes, esse trio foi utilizado com a cobertura, e sem nenhuma intervenção a esse respeito. Inclusive, a gente tem representantes aqui desses outros blocos que usaram esse trio, e que não tiveram nenhuma intervenção nesse sentido. Daí começamos a desmontar o trio durante o processo para atender o batendo o olho aqui do bombeiro. E aí o bombeiro informou que nós não poderíamos sair em cima do trio, cujos blocos no dia anterior saíram. Então, o nosso cortejo aconteceu com nossos cantores no chão, subindo e descendo do trio, nossa regente no chão, etc. Apesar de ter vários bombeiros lá, só um fazia a vistoria, então, os outros ficavam ali fazendo um certo terror psicológico de não vai sair, não vai sair, enquanto um ficava lentamente ainda em cada parte, falando se não tiver tal coisa, vocês não vão sair. Mas você já verificou se não tem? Não, eu vou lá daqui a pouco. Então, por que você está me dizendo? Vai lá, verifica se tiver, se não tiver, informa, a gente tenta resolver. Enfim, às 13h45, a gente teve a liberação, ou seja, já se foi 50 minutos do combinado. Às 13h45, a gente teve a liberação e começou o nosso cortejo. Às 14h30, apareceu um primeiro pelotão de policiais. Eles passaram no meio da nossa bateria, atravessaram a parte do trio, passaram, como a Luísa Alana bem disse, dentro da área de segurança que não pode ficar ninguém. E aí eu vi esse movimento acontecendo, deles passando no meio sem nenhum motivo aparente, e eu fui atrás para perguntar se tinha algum problema. Nesse movimento de ir atrás, eu vi, era uma fila de policiais, e aí eu vi um último, um policial na fila. Era um dia chuvoso, então tinha algumas poças de água no chão. E ele estava passando no meu corpo de baile, porque é um bloco afro, um bloco afro tem corpo de baile, eles estavam passando no meu corpo de baile e o policial, um deles, que eu não consegui identificar porque ele estava de costas, ele, para não molhar o coturno dele numa pequena poça, ele deu um golpe de cacetete no integrante meu. E aí eu interceptei e falei, mas o que está acontecendo? Tem algum problema acontecendo? O policial, não, a gente só está passando aqui no meio mesmo porque a gente quer chegar ali do outro lado. Tudo bem, mas, um, não dá para passar assim no meio, e, dois, o policial acabou de bater no meu integrante aqui, que está trabalhando, ele está dançando, ele é corpo de baile, não está fazendo nada, ele está dançando. Não, não bateu, eu vi, eu acabei de ver, empurrou ele com cacetete. Não, a gente não está aqui para causar problema, a gente está aqui só para garantir a segurança. Essa frase eu ouvi dezenas de vezes ao longo do dia, e a minha pergunta sempre, e eu vou fazê-la várias vezes hoje, é a segurança de quem? Que eu ainda não consegui entender. E aí, isso era 14h30. Às 15h, a gente teve um segundo pelotão, tem até uma foto ali, passando pelo meio da bateria e pelo meio do cortejo, pelo meio do corpo de baile. E todas as vezes eu perguntava para o primeiro da fila se tinha algum problema, se tinha alguma coisa que a gente podia fazer, se eles estavam com alguma situação. Não tinha nada, eles só continuavam passando de um lado para o outro, numa postura ostensiva, numa quantidade sem explicação dentro daquele espaço que a gente estava. E aí, às 15h30, 14h30, então, isso aconteceu pela segunda vez, às 15h30, eu fui informada de que estava tendo uma batida policial em termos com o folião, com foliões, na frente da nossa área de acessibilidade. Então, isso é um outro ponto que é importante dizer, o Angola-Janga tem uma área de acessibilidade, que é uma área dedicada a idosos, crianças, cadeirantes, mulheres grávidas, que, em anos anteriores, a gente perguntou para os bombeiros qual era o melhor local para colocar essa área de acessibilidade, o local mais seguro, e a resposta que eu tive do representante dos bombeiros naquele dia foi que essas pessoas nem deveriam sair no carnaval. Ok, mas elas saem, e, diante disso, qual é o melhor local de colocar? Então, a gente tem uma área de acessibilidade que nós optamos por colocar à frente, porque a gente entende que é o lugar que tem maior vazão caso tenha algum problema. E os policiais estavam passando no meio dessa área de acessibilidade, dessa forma violenta, empurrando as pessoas com cacetete, e eram crianças, idosos, cadeirantes e grávidas. E aí eu fui falar com o policial mais uma vez, para ver se você pode, por gentileza, não fazer isso, são crianças, são grávidas, são cadeirantes. Não a gente está só passando para resolver um problema, e aí eu fui informada dessa batida policial às 15h30, de forma muito violenta, com meninos negros periféricos, porque este é o nosso público, são homens negros periféricos, mulheres negras periféricas, entre outras pessoas, mas é o nosso público primário. Essa batida policial violenta estava acontecendo na frente das crianças, inclusive, as crianças estavam paradas olhando isso acontecer. Às 16h30, a polícia chegou me pedindo para encerrar o cortejo. meu cortejo era até às 18h. Às 16h30, a polícia chegou me pedindo para encerrar o cortejo, sem explicação nenhuma, nenhuma. Na verdade, ela começou a falar primeiro com o Lucas, que é um outro organizador, e depois ela veio falar comigo, dizendo que o Lucas já tinha acordado de terminar o cortejo àquela hora, o que era uma mentira. não foi acordado isso, não era isso que estava combinado, até porque esse vídeo, inclusive, não é da roda, só para esclarecer, não é do Angola Janga, não. E aí a polícia começou com uma série de manipulações e ameaças a respeito de encerrar o cortejo, dizendo que o nosso cortejo começou antes do horário, o que não é uma verdade, visto que os bombeiros chegaram a 1h4 e liberaram a gente a 1h40. Eu vou encerrar, só para terminar. E com ameaças do tipo, se vocês não pararem agora, a gente vai sair, e aí o que acontecer é a responsabilidade de vocês, etc., que é uma coisa que a polícia sempre faz, é uma prática que ela costuma ter para encerrar cortejos, mas sem explicação nenhuma de por que ela queria encerrar o cortejo duas horas antes. Assim como a Luísa, é uma prática do Angola Janga colocar uma hora de dispersão, a gente termina o nosso cortejo antes para ter uma hora de dispersão dentro do nosso horário de cortejo para não ter problemas. Esse ano, a Belo Tour diminuiu isso, e eu levantei para a Belo Tour isso, eu falei, Belo Tour, isso vai dar problema, porque a gente já tem problema com uma hora que a gente colocar mais, e aí vocês estão diminuindo isso, isso vai dar problemas, enfim, deram. Às 16h50, a polícia ainda estava insistindo de forma ostensiva, com cacetete, com escopeta, que a gente encerrasse o nosso cortejo sem explicar por quê. Em nenhum momento ela explicou por quê. Eu acionei a Belo Tour, falei, olha, policiais estão pedindo para encerrar o cortejo, a Belo Tour acionou o major e pediu para que o tenente responsável falasse com o major. eu conversei com o cadete, tem o nome dele aqui, que estava falando comigo até então, falei com ele das ordens que eu estava recebendo da Belo Tour, que eu queria falar com a tenente, isso aí já era umas 17h10, 17h15, e aí a gente acordou que tudo bem, que o nosso horário era até às 18h, a gente teve que mostrar a documentação para ele milhares de vezes, e aí ele acordou, ele concordou com o óbvio, que o nosso horário era até às 18h, que a gente ia fazer o possível para encerrar um pouco mais cedo, porque é uma prática nossa. Quando eu dei a curva, a volta no trio, a gente tinha uma cena muito parecida com essa foto aí, mas essa é da roda, não é a nossa, de policiais cercando o trio com a escopeta e sem explicação do que estava acontecendo ou por que estava acontecendo. E eu falei com o Cadete, a gente não tinha conversado, a gente não tinha acordado, e ele falou, não tinha, eu falei, então, o que é isso? E aí ele me pediu, a tenente estava lá, e aí eu fui falar com a tenente, tenente Luana, se eu não me engano, e a tenente falou comigo assim, eu falei, tenente, eu quero só entender por que isso está acontecendo, o que tem algum problema acontecendo, tem alguma coisa que a gente possa fazer, a gente tem uma prática de terminar o cortejo antes, de conversar com o público, eu tenho a prática de pessoalmente pedir ao público para sair, o Cadete disse que ele precisa dispersar, eu sei que o meu tempo acabou, mas eu já estou terminando, o Cadete disse para mim que ele vai dispersar o meu cortejo, eu não sei por que ele precisa dispersar o meu cortejo, o que ele quer dizer com dispersar o meu cortejo, não, é só uma questão de tirar os ambulantes, eu também não quero que tirem os ambulantes dessa forma, a gente tem uma hora para a dispersão ainda, não estou entendendo o que está acontecendo, e ela falou, não, está tudo tranquilo, não tem problema não, pode terminar seu cortejo com tranquilidade, o seu cortejo é um cortejo que não teve nenhuma ocorrência policial, é um bloco extremamente tranquilo, então a minha pergunta é, por quê? E que segurança? é a segurança de quem? O tempo inteiro eu ouvi, nós estamos aqui para fazer a segurança, nós estamos aqui para a segurança na dispersão, nós estamos aqui para a segurança de quem? Não está claro para mim, o Fulião apanhou, o bloco passou de 11 até as 18, sendo interrompido pela polícia, de 20 em 20 minutos, nossos integrantes apanharam com a cacetete porque a polícia não queria molhar a bota, segurança de quem? se o Fulião apanhou, se a gente apanhou, quem? É a minha pergunta. Eu quero entender como é que a polícia faz uma parceria com um bloco de funk chamado Funk U e coloca vídeo na internet, na TV, falando que por que eles fizeram uma parceria com a polícia e o cortejo deles foi tranquilo, quando ela não ofereceu essa parceria para ninguém, além desses blocos. E por que um bloco chamado Funk U faz um vídeo dizendo porque o nosso cortejo foi tranquilo, a gente tocou funk, a gente tocou não sei o quê, em parceria com a polícia militar e o tenente dá um joinha? E lá na favela, no Morro das Pedras, o Arrasta Favela é proibido de tocar funk, senão a polícia vai parar o cortejo, o que aconteceu esse ano, em 2020. Eu quero entender quais são os parâmetros para a polícia dizer nas várias coletivas de imprensa que os resultados do carnaval e a sensação de segurança foram maravilhosas e aumentaram a partir do parâmetro de quê? Celular? Roubaram menos celular? Porque o número de estupros aumentou em 50%, a gente continuou sofrendo violência, então eu preciso entender quais são esses parâmetros de segurança, quais são os parâmetros de tratamento, por que algum bloco pode ser parceiro da polícia e outros não. Eu preciso entender, afinal de contas, qual que é o parâmetro e, para isso, é preciso muito que a polícia compareça nas reuniões com a gente, porque tudo que a gente quer é entender o que a polícia quer. A gente fez isso com a CEMIG, a gente fez isso com os bombeiros e a gente atende o máximo possível cada vez mais. Fez isso com a SLU, diminuiu a quantidade de lixo na rua, a gente vem tentando atender e entender o que o poder público quer para cumprir, mas se a polícia não contar para mim, eu não tenho como fazer nada. Para além de ser preta, e de ter um bloco de pessoas pretas, que eu saiba, segundo a própria tenente, o meu cortejo foi tranquilo. Agora, para quem, eu não sei. Era isso. Desculpa me estender. Obrigada, Nayara. A gente sabe que há muitos relatos, Nayara, a fala é muito importante, foram quase 20 minutos, mas a gente entende que é também o momento das pessoas falarem, mas a gente, inclusive, pede para o pessoal para ter paciência, porque é ruim cortar uma fala, um depoimento sobre essa questão da intervenção policial. A gente vai ouvir, então, agora, o Caio Luca Damásio, que é folião também de carnaval. Aí, Caio, assim, tentar segurar um tempo. Primeiramente, eu queria dar bom dia para todas e para todos aqui presentes, queria parabenizar a comissão pela iniciativa de fazer uma audiência pública de um assunto tão importante, eu acho, para a população não de Belo Horizonte, mas para todos os foliões que curtem o carnaval em todos os lugares do estado. Meu nome é Caio e eu queria começar essa fala com um relato pessoal de algo que aconteceu comigo. Quando eu estava no carnaval, em um dos blocos, com amigas, com amigos, fui abordado por seis policiais de modo truculento, já me mobilizando, não questionando nada, não me dando nenhuma ordem legal. Na medida em que eu pedia calma, perguntava o que estava acontecendo, fui jogado ao chão, me bateram com um cacetete, pisaram em mim, me humilharam na frente de várias pessoas que eu conhecia, me algemaram, me agrediram, me ameaçaram a todo momento de que eu seria abordado com o uso da arma de choque, sendo que em nenhum momento eu ofereci nenhum tipo de resistência. E eu quero contar esse relato não por mim, não só por mim, mas eu queria aqui no plenário dessa Assembleia discutir e causar uma reflexão em todas as autoridades e todas as pessoas que estão aqui presentes sobre o papel da Polícia Militar hoje, não da Polícia Militar enquanto instituição, mas de alguns agentes da Polícia Militar que se sentem no direito de usar da força, de usar do abuso contra pessoas, contra cidadãos que em nenhum momento demonstram nenhum tipo de resistência. E eu digo isso porque para mim, Caio, é fácil vir aqui falar, eu sou graduado em Direito, eu vim de uma universidade pública de ensino de qualidade que me ensinou o valor da defesa dos direitos humanos. Mas a maioria das pessoas que sofreram com isso no Carnaval e que sofrem com isso diariamente nas periferias, nas favelas, pessoas que são negras, que são pobres, que são da comunidade LGBT, muitas vezes sofrem o que eu sofri, mas elas não têm voz e não têm oportunidade para se manifestar. Então, eu gostaria de deixar muito claro que a minha fala aqui não é para focar especificamente no meu caso e com o que aconteceu comigo, mas é para abrir um debate e abrir uma visão sobre algo que é muito mais sério e é muito mais grave do que a minha situação propriamente dita, mas que envolve um debate amplo no Brasil e eu acho que o Legislativo é o lugar propício para isso, na medida em que ele existe para poder controlar os excessos do Executivo e para criar debates em que a gente possa pensar em conjunto políticas públicas que vão, de fato, resolver o problema que a gente tem hoje na população e na sociedade. Então, eu queria provocar, de certa forma, todo mundo que está aqui presente, tanto a plateia quanto as autoridades, qual é o papel hoje da militarização da polícia num contexto social? Eu queria deixar muito claro e queria causar essa reflexão. As técnicas militares, elas são criadas e elas têm que ser usadas para guerras. O Brasil hoje está em guerra? Se o Brasil está em guerra, quem são os inimigos? Os cidadãos? Que tipo de cidadãos? Os negros, os pobres, os periféricos? Eu tenho dito para todas as pessoas que me questionam sobre o que aconteceu comigo que, na minha vida, isso foi um fato isolado. Comigo, aconteceu algo inédito que eu nunca esperava que fosse acontecer. Foi uma atitude que me marcou profundamente, mas eu sei que eu não sou vítima e eu não sou a cara dessa violência. Eu sei que o que aconteceu comigo foi um acidente na minha vida. Agora, se a gente para para discutir e para refletir o contexto social como um todo e para refletir as várias denúncias que foram feitas aqui nessa comissão e de várias outras pessoas que não têm a coragem de se manifestar, que não têm a coragem de denunciar, que não têm a coragem de vir a público, de vir à frente de um microfone e falar o que elas passaram, esse problema é real, ele é diário e ele é muito sério. Eu posso dizer que eu, particularmente, depois que eu tornei o meu caso público e queria até parabenizar a parte da imprensa que deu voz a essas denúncias, que vincularam nos jornais, que vincularam nas mídias sociais, eu recebi o relato de várias e várias e várias e várias e várias pessoas que me chamavam no privado porque tinham medo de revelar essa identidade, me mandando fotos, me mandando vídeos de violências que elas tinham sofrido no carnaval, de violências que pessoas próximas tinham sofrido no carnaval e que elas não tiveram a coragem de manifestar, mas que elas se solidarizavam com aquilo que tinha acontecido comigo e que elas estavam na mesma luta que eu. então eu queria fazer essa provocação. Eu não estou aqui para acusar a instituição da polícia militar, eu não estou aqui para dizer que a polícia militar não é importante, que ela não deve existir, muito pelo contrário. Eu vejo com muito zelo o papel da polícia, eu sei que eles têm um papel importante, sim, na segurança pública de Minas, principalmente, mas eu queria aqui colocar em discussão alguns agentes que se sentem no direito de usar da figura e do papel de policial militar para cometer abusos, para cometer violações extremas de direitos humanos e passar ilesos por isso. Então, a discussão que eu quero fazer é, os mecanismos que existem hoje para contrapor esse tipo de abuso, eles são eficazes? Eles são eficazes? qual é a quantidade de denúncias que existem hoje que realmente elas têm um efeito prático no final? Que têm os agentes punidos de fato? Qual é essa porcentagem? Quantas são essas pessoas? Eu ainda vou além. Quantos são os casos que acontecem e que não são notificados? Quantos? Ou seja, eu acho que a gente tem um problema muito sério em relação ao abuso de poder, ao abuso policial hoje. Como eu disse antes, eu não estou aqui para criticar a instituição da polícia, eu respeito muito, sei que tem profissionais lá que trabalham de uma maneira digna, que não se prestam a esse desfavor de agir com o abuso frente a cidadãos comuns, que muitas vezes não têm o direito e não têm a oportunidade de se defender. Como estudante de direito, como formado em direito por uma universidade pública, eu acho que estou aqui no dever de falar que hoje, como foi muito bem dito no início dessa audiência, a gente vive em um Estado democrático de direito. E isso resguarda os nossos direitos fundamentais, as nossas garantias, e a gente tem que estar aqui para defender isso. E Estado democrático de direito, ele não combina com o abuso policial. Muito obrigado. Obrigada, Caio. O Márcio Eustarte, da Liga de Escola de Samba de Minas Gerais, está aqui ainda? O Márcio teve que sair, não é? Nós vamos ouvir, então, Gabriel De Luca Barros, ele representa o bloco Roda de Chimbau. Nós temos o cronômetro aqui, por favor. O Caio foi muito ponderado no tempo. Parabéns. Bom dia a todos. Sou o Gabriel, sou representante do bloco Roda de Chimbau, o bloco que saiu na quinta-feira, o mesmo bloco que a Luísa comentou. Eu queria só frisar, e tem algumas imagens aí também no pendrive, que foram colocadas aí, alguns vídeos, na verdade, do que aconteceu no cortejo, na exceção do Angola. Pode passar, por favor, se possível. Quando a Luísa falou da questão da polícia estar cercando o trio, querendo entrar no trio, foi esse momento exatamente. E o que a gente sente, na verdade, foi que toda essa questão do pré-carnaval, da apreensão dos trios, isso tudo parece, a impressão que a gente tem é que isso empoderou, inflou, a polícia, para ter esse tipo de atitude um pouco ostensiva com os blocos. Então, a partir dessa questão dos trios, a gente sentiu muito que foi acontecendo, de forma, com os blocos, muito recorrente, esse tipo de abordagem. Eu também faço parte da organização do bloco Pisa na Fulô, foi um bloco que saiu na terça-feira de carnaval, no último dia de carnaval, um bloco que sai à noite, saiu ali na região do Minas Shopping, e também o bloco foi impedido, por exemplo, de entrar com um carro de apoio que iria transportar água mineral para a própria bateria. A gente sabe que a reunião está falando sobre a questão de violações de direitos humanos e a gente queria também frisar aqui que o trabalho nosso, enquanto produtor de bloco, é um trabalho muito sério, envolve dinheiro, envolve pessoas, fornecedores, que a gente precisa de pagar, a gente arca com compromissos financeiros e esse tipo de mudança em relação à questão dos trios, isso afetou muito a gente para honrar com os nossos compromissos, a gente tendo que fazer dívida do nosso próprio bolso para poder pagar os fornecedores que já estavam combinados, para não ter quebra de contrato com alguns fornecedores. Então, é muito sério, isso é um trabalho e da forma como isso foi colocado na opinião pública, prejudica muito a imagem de nós enquanto produtores de bloco de carnaval, enquanto fazedores da festa, somos nós que fazemos a festa. Sem os blocos de carnaval, o carnaval não existe. E é muito trabalho envolvido nisso e o mínimo que a gente pede é um pouco de respeito também, até nessa questão, o que foi para a mídia mesmo, falado até pelas próprias autoridades, colocou muito em xeque essa questão da responsabilidade dos produtores dos blocos de carnaval, como se realmente fôssemos inconsequentes, irresponsáveis, e isso afeta muito o nosso trabalho. Então, eu só queria realmente também mostrar as imagens aí, que a Luísa falou no momento. O nosso cortejo tinha, na nossa equipe de apoio, tinha muitas pessoas de idade. Então, essas pessoas ficaram muito nervosas, muito tensas com essa abordagem. Na frente da equipe de apoio, ele tinha senhoras de idade. Então, foi tudo muito tensa. Aqui vocês podem ver uma abordagem com um jovem negro, que a polícia também encostou num canto ali, sem nenhum motivo aparente, e fez essa abordagem bastante truculenta. Não tinha acontecido nada. De cima do cortejo, a gente conseguia ver tudo o que estava acontecendo. Então, foi um pouco desproporcional, realmente. Tem até que resaltar que, nos anos anteriores, enquanto produtor do bloco, Roda de Timbal, a gente sempre teve uma parceria muito bacana com a polícia militar, nunca tinha acontecido. E, esse ano, não sei se, por conta dessas questões dos trios, a gente viu realmente esse tipo de postura lamentável acontecendo com os blocos. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Nós vamos ouvir agora o Kerison Arnobio Lopes, presidente da Liga Santa dos blocos de rua de Santa Tereza. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer aqui à Comissão de Direitos Humanos por trazer esse tema tão importante para a gente debater aqui hoje. Quando a gente está falando do Carnaval de Belo Horizonte, nós estamos tratando do maior evento cultural e turístico do Estado de Minas Gerais, que, neste ano, segundo dados oficiais da Belo Tour, movimentou 4,4 milhões de pessoas ao longo do período oficial do Carnaval. Sendo que, disso, 20% são turistas de outras cidades que vêm para Belo Horizonte e transformam aqui em um dos maiores eventos que movimenta trabalho e renda para milhares e milhares de trabalhadores de Belo Horizonte. Só para vocês terem ideia, é só de ambulantes, são mais de 13 mil ambulantes que são cadastrados oficialmente e que trabalham durante o Carnaval. É o período onde, o único período onde a rede hoteleira de Belo Horizonte fica praticamente esgotada no seu uso. Praticamente. Então, isso nós estamos falando em um período de grande dificuldade financeira do Estado e do país, com um desemprego como nunca houve, igual, nós estamos movimentando a economia e trazendo muitos recursos para o nosso Estado e para a nossa cidade de Belo Horizonte. Só nesses depoimentos que vocês ouviram aqui, pelo menos eu anotei três pessoas que vivem exclusivamente do Carnaval o ano inteiro, trabalham com o Carnaval. Então, no período de desemprego, o Carnaval traz muita renda, para Belo Horizonte. Eu já participei de vários debates aqui nessa Assembleia e na Câmara Municipal sobre o Carnaval como fenômeno econômico e eu sempre disse que o governo do Estado não faz absolutamente nada para ajudar nesse Carnaval. Aliás, a única coisa que ele faz, ele envia a subsecretária Marina, que é muito educada, que sempre vem com prazer aqui em todas as audiências, mas, infelizmente, não por culpa dela, até porque ela é muito prestativa, não apresenta nada, porque o Estado não faz nada para ajudar neste que traz muitos recursos aqui para a nossa cidade. Só que esse ano, uma força do Estado, porque eu não considero que a Polícia Militar, apesar de ela achar que ela é independente, ela está submetida ao governo ou deveria estar de acordo com a Constituição, ao invés de não fazer nada, passaram a atrapalhar, e muito, esse grande evento econômico, turístico e cultural da nossa cidade. A Polícia Militar tentou inviabilizar o nosso Carnaval. Nós tivemos dois movimentos que tentaram inviabilizar o Carnaval de Belo Horizonte. O primeiro deles foi quando estava, durante, teve Belo Horizonte, teve grandes chuvas que trouxeram tragédias, na verdade, a ação do homem trouxe várias tragédias, e começou um movimento coordenado principalmente por algumas igrejas evangélicas e alguns políticos com proselitismo, tentando, exigindo que a Prefeitura cancelasse o Carnaval, divulgando uma mentira, como se o Carnaval gastasse algum dinheiro público. Nós tivemos que fazer um texto, que viralizou muito, que chamava que a Prefeitura não gasta nada com o Carnaval, pelo contrário, porque o Carnaval é financiado por dinheiro privado. Existe um patrocínio privado para o Carnaval de Belo Horizonte, na ordem de 14, milhões e 300 mil reais, que financia toda a logística que vocês veem aí, de gradil, de banheiro químico, tudo que é usado é financiado pela iniciativa privada, através desses patrocínios. Que nós questionamos, como o ambulante veio aqui, porque se torna o Carnaval da Ambev, mas isso é um outro assunto para uma outra audiência. Mas, ou seja, a Prefeitura não gasta nada, e ajuda a construir o Carnaval, o governo do Estado não faz nada, e agora, então nós tivemos esse movimento dos evangélicos, primeiro, querendo inviabilizar, até a gente mostrar que não tinha nada de uso público, e pelo contrário, o dinheiro que o Carnaval arrecada para o Estado, em tributos para o Estado e para o município, e ajudar a gente a cuidar das vítimas e reconstruir a estrutura destruída aí pelas chuvas. Nós vencemos esse movimento, e aí, há uma semana do período dos quatro dias de Carnaval, surgiu o segundo movimento que tentou nitidamente acabar com o Carnaval de Belo Horizonte. Esse movimento foi coordenado pela Polícia Militar de Belo Horizonte. A polícia não participou de nenhuma reunião para discutir carros de som ao longo de meses. Nós, por exemplo, os nossos blocos, eles se inscrevem na Prefeitura em novembro e já apresentam qual o tipo de carro de som que será utilizado. Nós fazemos reuniões praticamente semanais na Belo Tour. A Polícia Militar nunca apareceu. Chega em janeiro, a BH Trans, ela solta uma normativa onde ela diz qual é o tipo de carro que pode ser usado. E cerca da metade dos blocos com sonorização utilizam veículos desse tipo de montagem temporária, que são chamados, que foi criado aqui em Belo Horizonte. Por que é utilizado? Porque não existe tri elétrico para atender 400 blocos em Belo Horizonte. Não existe. Então, Belo Horizonte inventou esse formato de carro de som para poder atender. E, principalmente, pelo tipo de carnaval de Belo Horizonte, que ele não é igualzinho o de Salvador, que tem as regiões, as avenidas que passam os grandes trios elétricos. É um carnaval descentralizado, é carnaval na cidade inteira. Então, esses carros de som que são veículos adaptados, eles são usados para atender a cidade inteira. Em janeiro, a BH Trans solta uma instrução da Belo Horizonte e da BH Trans para licenciamento desses veículos, que foi feito sempre através de um documento chamado ATVE, Autorização de Trânsito de Veículos Especiais. Todos os nossos trios passaram por esse processo. entre as exigências para adquirir esse ATVE, estão inclusos Vistoria da Inmetro, ARTs assinados por engenheiros e homologados no CREA e cumprimentos de normas de segurança dos bombeiros. Isso sempre foi cumprido desde 2016, quando essas normas passaram a serem apresentadas. As empresas responsáveis pelo fornecimento desses veículos são, em maioria, empresas de aluguel de som, setor que já sofreu durante todo o ano com a retração do mercado em virtude dos ataques do governo à cultura em geral. Essas mesmas empresas, elas recolhem impostos aqui para o nosso Estado e para o nosso município. Este ano, o nosso bloco Volta Belchior, nós já tínhamos alugado um trio daqui de Belo Horizonte que tinha cumprido todas essas normas e uma semana antes do Carnaval esse trio, menos de uma semana, quatro dias antes do nosso desfile, esse trio foi proibido graças a essa ação da Polícia Militar. Sabe o que nós tivemos que fazer? Sair às pressas. Isso criou um caos aqui em Belo Horizonte, virou o assunto principal, acho que se a Polícia Militar queria era aparecer. Ela apareceu muito, porque ela virou o principal problema do Carnaval. Nós tivemos que alugar um trio de Mato Grosso do Sul, junto com a Angola Janga, inclusive, que estava em São Paulo. eu que fiz o pagamento desse trio. O imposto foi recolhido lá no Mato Grosso do Sul. Então, o dinheiro que estava sendo recolhido aqui, gerando emprego aqui, graças à Polícia Militar, nós estamos gerando impostos e recursos em outros estados. E muitos trabalhadores do setor de sonorização levaram grandes prejuízos graças a essa ação inconsequente da Polícia Militar. Eu não tenho dúvida que foi uma ação premeditada para inviabilizar o Carnaval de Belo Horizonte. Mas, nesse caso, eu queria até fazer um agradecimento, porque nós conseguimos, através da nossa Liga dos Blocos de Santa Tereza, em contato com a CUT, que eu queria agradecer aqui ao Sindyute, nós buscamos o empréstimo dos dois trios elétricos das duas entidades. Está aqui a nossa deputada Bia, que foi presidenta e coordenadora das duas entidades. E eles cederam. E, graças à CUT e ao Sindyute, nós atendemos 28 blocos que foram impedidos pela Polícia Militar de fazer o seu desfile. Ou seja, o prejuízo seria muito maior para a nossa cidade e para o nosso Carnaval. E o Zema, que estava passando esquecido porque não faz nada para o Carnaval de Belo Horizonte, virou o centro. Nós queremos agradecer, porque esses desfiles, eu participei de grande parte deles, onde tinha o trio da CUT e do Sindyute, virou um ato contra a Polícia Militar e um ato contra o Zema, o governo Zema, em apoio a esses sindicatos que nos ajudaram e muito. Então, o que nós estamos tratando aqui é de um grande fenômeno. Eu poderia levantar aqui os aspectos culturais da cidade, os aspectos folclóricos, os aspectos de valorização da cultura popular, mas seria inútil discutir isso aqui com alguns dos que estão na mesa. Então, nós estamos discutindo aqui a economia do Estado. Sabe quanto que Belo Horizonte arrecada, ou melhor, quanto que movimenta, segundo dados oficiais da Belo Tour, perto de um bilhão de reais são movimentados ao longo do período de carnaval. Isso gera milhões e milhões em ISS, que é o imposto municipal, milhões e milhões em ICMS para o governo estadual. Então, quando a Polícia Militar exige os 42% de aumento, infelizmente foi estendido às outras categorias, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, ele sai do nosso carnaval. Ele que está enchendo o Estado de ICMS, para pagar essas exigências que são feitas. Então, o que nós estamos tratando aqui, e eu agradeço muito a oportunidade daqui da Comissão de Direitos Humanos, é um grande evento cultural, turístico, que gera muitos recursos ao nosso Estado. E eu trago um depoimento do nosso trio, porque o nosso trio foi o mesmo que foi usado pelo Angola Janga. Vocês veem aí a esquizofrenia que a Polícia Militar usa. Nós não tivemos nenhum problema de tirar a estrutura de cima. Eu usei ele em dois blocos, Lindo Bloco do Amor e Bloco Volta Belchior. No outro dia, Lindo Bloco na Sexta, Volta Belchior no sábado, como eu disse, um tri que veio lá do Mato Grosso do Sul, aí chega no domingo, talvez porque era um bloco de negros, que é o bloco Angola Janga, a polícia chega com a nova exigência, como ela relatou aqui, no olho, dizendo que tinha que tirar a estrutura. Então, foi isso que nós sofremos ao longo do carnaval o tempo todo. A grande estabilidade, vai ter carnaval, não vai ter, o seu trio vai sair, o seu trio não vai sair, o seu bloco vai sair, não vai sair. Só queria dizer que nós construímos o carnaval o ano inteiro. Nós já estamos aqui no nosso bloco, vou ver o que, discutindo o carnaval do ano que vem. Como a Luísa trouxe aqui, os ensaios de bateria, eles começam em maio, junho, ao longo do ano inteiro, nós estamos gerando emprego, nós estamos gerando renda para o município, para os trabalhadores que não têm outra opção e que têm a cultura como sua fonte de trabalho. Então, é esse fenômeno que nós estamos discutindo e é esse fenômeno que a polícia militar tentou inviabilizar, mas, graças à CUT e ao Sindhute, que eu agradeço novamente, nós conseguimos salvar o carnaval de Belo Horizonte. Viva a folia, viva a cultura popular. Obrigada, Kerison. Nós vamos ouvir a defensora pública especializada em direitos humanos, coletivos e sócio-ambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais, Júnior Romã Carvalho. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, peço licença aos demais componentes da mesa para cumprimentar essa mesa na pessoa de três deputadas. É uma alegria enorme para a gente ter essa representatividade, ainda pequena na Assembleia Legislativa, três deputadas de muita força e de muita garra. quem sabe nós um dia não teremos muito mais deputadas, muito mais deputadas negras, porque a gente precisa desses espaços de discussão e precisa que as vozes, as diversas vozes, estejam aqui. Essa é uma casa de debate. Não sei se eu vou dar conta de falar de tanta coisa em dez minutos. São muitos assuntos, muitas questões, muito além daquilo que havia nos chegado a princípio. Então, eu já começo pedindo cópia dessa ata para a Defensoria Pública, porque há muito mais violações de direitos do que a princípio nos havia chegado. Logo no início do Carnaval, nós recebemos um ofício da deputada Beatriz solicitando que a gente fizesse uma recomendação como nós havíamos feito no ano passado. Outros colegas fizeram essa recomendação no ano passado, que não houvesse intervenção no sentido de impedir as manifestações livres. O direito de manifestação, o direito de reunião, eles estão em todos os tratados, em vários tratados internacionais de direitos humanos e estão na nossa Constituição. São direitos garantidos. E o Carnaval, desde o seu nascimento, ele tem um sentido de protesto. O Carnaval, ele é um ato de alegria, mas ele é um ato de protesto. Sempre foi. Ele já nasce assim. Salvo engano, é uma música do Chico que diz que tirei a fantasia, que, na verdade, fantasia é aquilo que a gente usa todos os outros dias da vida e que, no Carnaval, a gente se despe dessa fantasia. Não tenho certeza se é do Chico. Então, o Carnaval é este momento de livre manifestação do pensamento também. E, quando nos chegou, naquele primeiro momento, a gente via uma atuação violenta da polícia militar, porque eu entendo que é violento estar com o fuzil, eu sei lá, não entendo o suficiente de arma para qualificar que a arma era aquela, mas um que seja fuzil, escopeta, ou que seja aquela arma daquele tamanho enorme ali, no meio de uma multidão, só vai causar estrago. Não é assim, na minha opinião, que deveria ser um policiamento no meio de uma multidão. é uma situação de risco, obviamente. Então, isso aí já nos havia chegado, agora seria até engraçado, vamos dizer assim, a gente fazer uma recomendação para dizer para a polícia não ser violenta, porque é óbvio, a polícia não tem que ser violenta, ela não deveria ser violenta. Mas depois vieram as notícias de que a polícia esteve na casa de um integrante de bloco, como ficou bem, muito mais detalhado aqui na fala do Heleno, para dizer como o bloco devia ou não devia se manifestar. Isso é controle do pensamento, isso é controle da liberdade de pensamento, da liberdade de manifestação, isso não condiz com o Estado Democrático de Direito. Isso é atuação de Estado de exceção. Isso é absurdo, desrespeitoso, e nós não podemos nos calar, a Defensoria Pública não pode se calar diante disso. Não pode. As pessoas têm o direito e a liberdade de manifestação. Numa reunião que tivemos logo depois do carnaval com o coronel Oswaldo, ele colocou que o policial não aceita a ofensa. E, coincidentemente, no dia anterior, eu e outra colega tínhamos descido na porta da Defensoria para intervir numa situação e a pessoa repetia assim, ah, eu não vou na Defensoria porque lá tem advogado ruim, porque demora. A pessoa tem direito de reclamar da minha atuação? Eu sou uma servidora pública. ela tem direito de dizer que não está confiando nessa instituição por um motivo ou por outro. Do mesmo jeito que eu tenho que ter a clareza de entender que aquela pessoa tem o direito de reclamar da minha atuação, a Polícia Militar também tem. Tem que ouvir. As pessoas têm o direito de reclamar. Nós somos servidores públicos. A gente tem contas a prestar para toda essa sociedade. E a gente tem que inclusive ouvir a reclamação. A gente tem que inclusive entender que nós não somos perfeitos e que a gente erra. E seria muito mais bacana em alguns momentos a gente se desculpar publicamente do que fazer uma defesa do indefensável. É indefensável? O que o Heleno relata aqui hoje é indefensável. O que a Nayara relata aqui hoje é indefensável. Nós precisamos falar de violência estatal. A violência estatal ela é muito mais grave do que a violência cometida entre cidadãos. Porque ela é muito mais difícil de ser apurada, muito mais difícil de ser punida. Nós precisamos falar da violência contra a população em situação de rua que foi trazida aqui pelo doutor Enio. Infelizmente não está aqui mais. as imagens da violência sofrida pelo filho dele porque foi defender uma pessoa em situação de rua circularam. Todos nós vimos um coturno impresso no rosto dele. Impresso no rosto dele. Tamanha foi a violência. Eu não sei se tem alguma defesa da polícia para a forma para esse excesso violento. Agora, a gente precisa que esses excessos violentos para a gente conseguir acreditar na polícia militar, a gente precisa que haja uma efetiva responsabilização das pessoas. Porque o que a gente tem visto nas diversas manifestações da Corregedoria é que o policial agiu diante de uma violência contra ele, que ele agiu com excesso justificável, que o uso da força é justificável, é isso que a gente vê. A gente não vê uma efetiva responsabilização. Enquanto a gente não vira esse movimento de efetiva responsabilização, a gente continua acreditando na imponibilidade dos agentes de Estado. A gente continua acreditando assim. Então, a gente precisa que isso mude. A gente precisaria que não houvesse a justiça de exceção. A justiça militar é, na minha opinião, a pior justiça de exceção. É uma justiça destinada a um grupo específico por quê? Por que motivo? É uma justiça que nasce em momentos não democráticos e que tem sua força ampliada em momentos não democráticos e a gente tem escutado esse discurso, mas a gente precisa que essa justiça de exceção deixe de existir para que todos os excessos de qualquer servidor público sejam punidos da mesma forma do que de qualquer cidadão. A gente precisa falar do racismo institucional. Isso está muito claro na fala da Nayara, isso está muito claro, muito evidente na fala da Nayara, está evidente na fala do Kelly que mostra um tratamento dispara, e eu sou fulian de carnaval também estive em diversos blocos, agora nos blocos da Savassi eu não vi escopetas ou sei lá o que seja aquela arma, fuzis, não vi, nos blocos que eu andei na Savassi eu não vi, eu vi sim a polícia interrompendo o carnaval na hora exata, como se estivesse dizendo aqui eu dou as ordens, e isso é lamentável, porque eu entendo que quem dá as ordens do horário de finalização de bloco é a prefeitura municipal, é lamentável que a polícia militar venha fazer essa fala que eu entendo intimidativa com lideranças de blocos na véspera do carnaval sem ter participado de todas as outras reuniões, foram diversas reuniões para a organização do carnaval e a polícia militar fez sua organização paralela, a gente não está dizendo que não seja necessário o policiamento, ele é necessário, todos nós precisamos de segurança, todos nós precisamos de segurança, uma segurança que não assegura o direito daquela pessoa que está na rua, uma segurança que não assegura o direito daqueles folhões, não é a segurança que nós precisamos, não é a segurança que nós queremos, nós queremos e precisamos de segurança, mas ela tem que ser uma segurança cidadã, e aí faço minhas as palavras do doutor N dizer que nós estamos à disposição e nós já fomos chamados pela polícia militar, acho que há dois anos atrás, para discutir a questão da população em situação de rua, o comitê estadual da população de rua preparou uma formação para policiais militares aqui, em Montes Claros, em outros, em Juiz de Fora, em outros locais, a gente está disposto ao diálogo, mas a gente acredita no diálogo, a gente não acredita na imposição, isso não combina com a democracia, isso não combina de forma nenhuma com a democracia, então essa segurança ela é necessária, mas ela é necessária para todos, a gente precisa discutir o racismo institucional de várias formas, mas a defensoria vai falar muito esse ano sobre racismo institucional, sobre inclusão, nós vamos, nós defensoras e defensores, elegemos esse tema como tema de trabalho dos defensores este ano, então nós vamos falar muito desse tema esse ano, porque é um tema que precisa ser falado, nós precisamos falar desse racismo, a defensoria no concurso que está em andamento pela primeira vez colocou cotas raciais, é a primeira vez na história da defensoria de Minas Gerais que a gente tem cotas raciais, porque temos pouquíssimas e pouquíssimos defensoras e defensores negros, poucos, pouquíssimos, e a gente precisa mudar esse quadro dentro da defensoria também, uma instituição que tem a vocação democrática no seu nome praticamente. Nós fizemos durante o carnaval essa recomendação então a pedido e por a pedido dessa casa, mas também por chegarem essas notícias dessas ações, dessas intimidações. Nós recomendamos e a gente espera não precisar fazer outra recomendação no próximo ano, porque pareceu a população de um modo geral que houve uma tentativa de intervir no carnaval e a gente entende, como já disse, que não é possível essa intervenção ideológica. O carnaval ele vai trazer críticas e sempre trouxe a todos os governantes que estão no momento, sempre trouxe, sempre aconteceu isso, exceto durante a ditadura. e até onde eu sei, nós ainda não estamos numa ditadura, embora tenha lideranças claramente se posicionando pela intenção de caminhar para a ditadura, também tem muita gente se posicionando a favor da democracia e esta casa é uma casa onde a democracia se faz no dia a dia. Esta é uma casa que luta pela democracia e tem a obrigação de lutar pela democracia. Sim, já vou encerrar. Eu queria dizer que essa violência que tem acontecido e não só durante o carnaval, por isso eu trouxe a fala de novo do doutor Enio, contra a população em situação de rua, é a população que menos denuncia, porque ela está nas ruas, ela está absolutamente vulnerável. Se ela denuncia este militar amanhã, amanhã outro militar ou aquele mesmo volta intimida. eu, infelizmente, não estou encaminhando mais as pessoas para a corrigidoria de polícia. Eu já estou encaminhando direto para o Ministério Público ou para a ouvidoria, porque da corrigidoria de polícia a gente tem recebido essas notícias, que a pessoa vai num dia na corrigidoria e no dia seguinte ela recebe visitas em casa. E isso não é admissível. Isso absolutamente não é admissível. eu queria dizer que uma prática que tem sido muito, muito relatada pelas pessoas é a prática de algemar a pessoa e colocar solta no camburão e depois sair fazendo curvas com essa pessoa e a pessoa chega toda machucada. Isso tem sido frequente nas audiências de custódia. Isso é tortura. Isso é tortura. deixar uma pessoa presa sem possibilidade de se segurar balançando dentro de um camburão. Isso é ato de tortura. Nós estamos aceitando atos de tortura? Nós estamos admitindo atos de tortura? Uma pisada no rosto é ato de tortura. Os outros atos aqui relatados são atos de tortura. isso não é compatível de jeito nenhum com o Estado Democrático de Direito. Não é compatível com a nossa Constituição. E essas questões dos camburões, isso foi muito frequente e isso se repete em outros carnavais. Eu lembro de vir aqui discutir violência policial no carnaval, ainda na gestão anterior, na Prefeitura Municipal, onde o bloco Angola-Danga também teve impedimentos para desfilar. Integrantes do bloco da bicicletinha sofreram violência. Eu não estou lembrando os nomes, Chanzinho, Zona Norte, acho, outros blocos. Então, essa violência tem sido constante. E a gente precisa ter essa serenidade, a Polícia Militar precisa ter essa serenidade de saber que ela, inclusive, será criticada. Nós todos, como funcionários públicos, temos contas a prestar. E eu queria só encerrar dizendo o nome da música do Rapa, Todo Camburão, tem um pouco de navio negreiro. Obrigada pela contribuição da Júnia. nós vamos ouvir agora a representante da subsecretaria de turismo, a subsecretária, aliás, de turismo, da Secretaria do Estado de Cultura, a Marina Pacheco, aqui representando o Marcelo, que é o secretário. Bom, bom dia a todos. Em nome da deputada Leninha, presidente dessa comissão, eu agradeço não só o convite, mas cumprimento dos demais membros, tanto da mesa quanto da plateia. Eu vou ser bastante breve na minha fala, porque, mais uma vez, como eu já venho falando em outras audiências também, eu acho que eu venho muito para escutar e para entender como que a gente pode melhorar, de fato, a nossa atuação. Então, apenas para ressaltar, além da própria Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a gente tem uma atuação do IEFA, muito forte durante o Carnaval no que diz respeito à proteção do patrimônio, da própria CEMIG, como já foi dito aqui mais cedo também, e, no caso da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente, de fato, não tem uma atuação direta e não tem uma atuação em âmbito financeiro diretamente para apoiar nenhuma atividade nesse sentido. Porém, nós temos as leis de incentivo à cultura que também podem ser utilizadas para o Carnaval. Eu ressalto também que, desde a primeira vez que eu venho participando, ano passado, início desse ano, tanto nas audiências públicas quanto em reuniões com representantes de blocos, dos quais eu tive a oportunidade de conversar, eu acho que, mais do que apresentar o que a gente vem fazendo, eu acho que é, de fato, trazer para a discussão como está acontecendo nessa casa, o que a gente pode fazer para melhorar. Não só a atuação do Estado, mas, de fato, fazer com que o Carnaval, não só de Belo Horizonte, mas do Estado como um todo, que é o que fica em termos de responsabilidade para a gente, seja cada vez melhor. Não só no que a gente fala em termos de promoção, de atração turística, mas para quem faz o Carnaval, para as populações que o recebem, para que a gente possa ter, de fato, uma atuação melhor. É o que a gente vem fazendo muito, a gente faz a promoção do Carnaval pelo Estado de Minas Gerais. É um diferencial para a gente na atração de turistas, sim, na atividade cultural, tudo que a gente já pôde colocar aqui. O que eu gostaria de colocar, mais uma vez, é o seguinte, quantas vezes forem necessárias me chamar para reunião, me chamar para conversar, a gente está extremamente à disposição. Coloco, mais uma vez, a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado à disposição para conversar. a gente ajudou nos andamentos, nos trâmites para a aproximação e para as reuniões que aconteceram, visto os últimos acontecimentos do Carnaval, para que os blocos tivessem a conversa junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Detran, todo mundo, a gente apoiou para que isso acontecesse, tivemos intervenção direta do nosso secretário adjunto nisso também. Então, mais uma vez, eu acho que a gente tem aqui a possibilidade do diálogo, a possibilidade da conversa, para que a gente consiga, de fato, fazer com que isso aconteça da melhor forma. Então, eu pergunto mais do que entendendo também as competências de cada entidade, sejam estaduais, sejam municipais, aquilo que não é de competência da Secult. Infelizmente, a gente não pode atuar diretamente, mas a gente pode atuar na aproximação, na intermediação, na proposta de diálogo. E é para isso que eu acho que é uma das principais atividades que a gente pode contribuir com o Carnaval de Belo Horizonte e também com o Carnaval do Estado como um todo. Então, eu coloco mais uma vez à disposição a secretaria, diretamente na subsecretaria de turismo. Eu estou à disposição também para continuar essa conversa. Lembrando que a gente tem uma aproximação muito grande com a própria Belo Tour, que não acontece apenas no período do Carnaval, mas a gente tem uma atuação direta o ano todo, visto que, enquanto estratégia de atração turística, a gente entende que Belo Horizonte é a principal porta de entrada. Então, as ações de promoção, todas as atividades que a gente faz para apresentar o destino Minas Gerais, a gente sempre inicia, a grande maioria das vezes, por Belo Horizonte, exatamente por serem compreendidas como essa principal porta de entrada que nós temos aqui. Então, para reforçar, a gente tem a parceria, a gente acompanha sempre, a gente está próximo, e eu acho que essa proximidade pode se ampliar para as ações do Carnaval diretamente. Lembrando, sim, que a gente tem algumas restrições, são de ordem de competência, e aí a gente precisa, de fato, trazer todo mundo para a conversa. Então, mais uma vez, a Secult está à disposição, assim como entendo que estão também os demais órgãos de Estado, e coloco pessoalmente também à disposição mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Marina, Pacheco. Nós vamos ouvir o Coronel Bombeiro Militar, Sérgio José Ferreira, comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, aqui representando o Coronel Bombeiro Militar, Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Meu boa tarde a todos e todas. sou o Coronel Ferreira do Corpo de Bombeiros. Obrigado à Comissão de Direitos Humanos pelo convite. É sempre uma excelente oportunidade retornar aqui a esta casa para falar do nosso trabalho, que, afinal de contas, é um trabalho para a sociedade, é um serviço público, e, com isso, também, a gente percebe os anseios da sociedade, percebe as reclamações, ouve as pessoas, busca aprimorar o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, prestar conta de tudo que temos feito em prol da segurança. Eu queria, na minha fala inicial, agradecer ao trabalho dos deputados para começar a minha conversa lá no ano de 2001, quando foi aprovado de modo... posso dizer que, de modo inédito no Brasil, uma lei estadual de prevenção contra incêndio e pânico. Eu digo da lei 14.130, que foi aprovada aqui por esta casa. Naquela época, havia um clamor pela tragédia da boate Canecão Mineiro, e aí a Assembleia captou essa demanda social, transformou em lei e, a partir daí, com muito mais contundência, no Estado de Minas Gerais, nós pudemos ter esse diploma legal e partir para as nossas ações que lastreiam todo o nosso entendimento, toda a nossa cultura de prevenção contra incêndio e pânico. Essa lei, naturalmente, foi desdobrada em decreto. Esse decreto foi aperfeiçoado ao longo desses anos e, como desdobramento do decreto, natural do processo normativo, foram instituídas instruções técnicas. Nós temos dezenas de instruções técnicas, estas, sim, editadas pelo Corpo de Bombeiros, mas, claro, sempre inspiradas na lei. E duas dessas instruções técnicas dizem muito sobre o tema que está sendo tratado aqui. Eu me refiro à IT33, que fala de eventos temporários. Qualquer tipo de evento temporário consegue ser abrangido pela IT33. E, mais especificamente, Corpo de Bombeiros, sensível ao fenômeno do Carnaval de Belo Horizonte, editou, claro que com validade para todo o Estado, mas, inspirado muito por conta do que foi desse fenômeno, que é o Carnaval de Belo Horizonte, editou a sua instrução técnica 1939. E, em cima dos parâmetros da IT39, ela também teve um processo de maturação, de criação, não foi uma mera imposição do Corpo de Bombeiros, foram feitas reuniões, audiências públicas, consultas públicas, as pessoas puderam participar. O advogado aqui deu o depoimento dele, que ele ajudou na construção da IT39, então, teve uma participação social. E aí, a gente tem esse instrumento para trabalhar e foi muito com base nele que as decisões do Corpo de Bombeiros foram tomadas. A primeira, e que eu considero a principal delas foi a questão da antecipação. Nós antecipamos todas as medidas possíveis para que, desde muito tempo antes, nós do Corpo de Bombeiros pudéssemos conversar com os organizadores dos blocos de carnaval. Eu estou falando de reuniões que aconteceram desde o mês de outubro, 2019, novembro, dezembro, janeiro, num total de 650, mais de 600 reuniões, sendo 454 com blocos, portanto, um número expressivo de trabalho preventivo, de trabalho de antecipação do Corpo de Bombeiros, buscando justamente com que as pessoas tivessem um momento ali seguro, um momento o mais tranquilo possível. Esses são, na apresentação, os números de 2019, 403 milhões de foliões. A gente já vinha com um número expressivo de trabalho preventivo. Passa a próxima tela, por favor. Ok. Vou passando aqui. As previsões para Belo Horizonte, são os números e o período. Por conta dessa preocupação do Corpo de Bombeiros com o Carnaval de Belo Horizonte, nós instituímos, estou passando aqui, o Batalhão Carnaval. Vamos ver se agora fica. Aí. O Batalhão Carnaval, na prática, ele se traduz num staff de cerca de 20 oficiais. Eu tenho três deles aqui, o comandante Tenente-Coronel Peron, a subcomandante Major Estela e o Capitão Gabriel, que foi o chefe do planejamento. E esses oficiais, esse grupo, ele ficou dedicado a estudar esse fenômeno do Carnaval e fazer as proposições da nossa atuação. Vamos ver se eu consigo passar mais uma. O nosso conceito operacional, portanto, se baseou em ações preventivas, ações de resposta e também, durante o Carnaval, as ações de controle. A gente conseguiu dividir assim. E aí, o que eu dizia, dentre as ações preventivas, a atuação integrada com os órgãos envolvidos, BH Trans, Belo Tour, Polícia Militar, Guarda Municipal, o COP da PBH, cadastro dos blocos, essas reuniões prévias que foram feitas, e, no momento desse cadastro, uma análise do deslocamento dos blocos, evitando aqueles trechos que pudessem representar algum tipo de risco, ruas e avenidas sujeitas à inundação, no caso de chuva, a questão da fiação aérea, da SEMIG, o risco de um choque elétrico, a análise do público com a área de deslocamento. Isso foi um trabalho muito interessante que fizemos na medida em que nós decolamos drones e tiramos fotos e filmagens daquele momento ali das pessoas em redor do bloco, e a gente tem condições rapidamente de saber a quantidade e trabalhar os limites que a gente considera um limite de cinco pessoas por metro quadrado como o máximo para a segurança em uma aglomeração de pessoas. Isso, é claro, é a literatura, inclusive, internacional que coloca esse parâmetro para nós. A gente tem observado. E, no caso de eventos temporários, um trabalho que já vinha sendo feito, eu disse aqui desde 2001, é a análise dos projetos de palcos e desfiles naqueles eventos que não se enquadrem na IT39, mas são alcançados pela IT33 dos eventos temporários. As nossas ações de resposta, já no momento do carnaval, nós focamos nas vistorias de fiscalização dos blocos, os blocos maiores, eles foram vistoriados pelo corpo de bombeiros normalmente antes do seu deslocamento, não que a norma impeça isso, não que haja uma obrigatoriedade de ter uma vistoria para liberar o bloco, no caso da IT39, essa liberação, esse conhecimento do corpo de bombeiros, ele é feito antes, mas a gente se reserva no direito de estar conferindo em loco aquelas condições. Normalmente, elas acontecem antes do deslocamento, então, temos essa forma de trabalhar. Ação de resposta, a gestão das brigadas, uma outra inovação também proporcionada por uma lei votada e aprovada aqui nessa casa, que foi a lei 22.839, que fala do trabalho dos brigadistas profissionais, então, essa legislação já foi aplicada também no carnaval de Belo Horizonte, trabalhamos com centenas de brigadistas, um trabalho coordenado, a corporação militar, os brigadistas civis contratados pela Belotur, então, tivemos essa participação também. Na maioria das vezes, esse pessoal atendeu ocorrências de, que a gente chama de intoxicação exógena, excesso de consumo de bebida alcoólica e até drogas, outras drogas. Fizemos também o atendimento às ocorrências nas áreas de interesse operacional, com equipes de intervenção, aquela questão do pânico que eu citava antes, qual que é a condição se, eventualmente, a gente precisar evacuar esse público aqui numa emergência. Muitas coisas podem acontecer, posso citar, por exemplo, um enxame de abelhas que não foi detectado e ele começa a atacar pessoas no meio de um cortejo, essas pessoas vão correr e aí o corpo de bombeiros vai estar lá, esteve lá para orientar situações desse tipo e muitas outras que a gente nunca deseja que aconteçam, mas sempre está preparado para atender, para dar resposta. A nossa composição também, lá no Centro de Operações da Prefeitura e no Centro Integrado de Comunicações Operacionais, o CICC do Estado, o COPE é Prefeitura, o CICC é do Estado, são salas de monitoramento, milhares de câmeras que são acompanhadas e o reforço no COBON que é a nossa central 193 que continuou atendendo rotineiramente a população e aí depois ela também com as atenções voltadas para o carnaval. Eu vou agilizar aqui a minha apresentação, mas eu não posso deixar de falar das ações de controle que é essa avaliação do público, como eu citei aqui o trabalho com os drones, a equipe de suporte logístico, fluxo de informações, monitoramento de equipes, comunicação, celulares funcionais, rede de rádio, o próprio drone gerando um link de transmissão e aí no aplicativo YouTube a gente conseguia à distância verificar, ver em tempo real a movimentação do público e a elaboração de formulários e relatórios para facilitar o trabalho. Aqui aspectos favoráveis e desfavoráveis, não vou acelerar aqui, aqui os números, previsão de 454 desfiles, 464 reuniões realizadas corpo de bombeiros e Belotur, isso foi citado aqui anteriormente, e nós também com 443 blocos cadastrados no nosso InfoCIP, que é o sistema informatizado de segurança contra incêndio e pânico e ali prevalece muito a autodeclaração onde o bloco, onde o grupo, os organizadores eles declaram ali o seu tamanho, o seu itinerário, os outros aparatos que vão utilizar, isso também facilita, reduz burocracia. Fato é que 97,6% dos desfiles foram aprovados pelo Corpo de Bombeiros com essa metodologia de trabalho. Não vou entrar em detalhes da execução, fato é que estivemos presentes nessas frentes, outros números interessantes aqui, o efetivo de 700 bombeiros militares envolvidos diretamente no atendimento ao Carnaval de Belo Horizonte em 40 viaturas. Nós tivemos também atuação no interior do Estado, também dessa mesma forma, mas o forte sendo aqui na capital. Participamos de evento teste, que foi o bloco absurda, no dia 16, no sábado, anterior ao Carnaval, o feriado propriamente dito. A parte aqui do Carnaval do interior, eu vou pular, me permitam, quem precisar saber dessas informações pode nos procurar posteriormente. No período do Carnaval também fizemos a prevenção em balneários, risco de afogamento e também viaturas em ponto base em rodovias. Passando aqui rapidamente, para não prejudicar mais o tempo da reunião, já falei sobre isso, as atividades desenvolvidas, e, para encerrar, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade de trazer aqui o trabalho da minha instituição, ainda que rapidamente, mas me coloco à disposição para questionamentos e outros tipos de informações. Quero dizer também que, a respeito do que foi mencionado aqui pela Natália, do bloco afro Angola-Janga, eu já adiantei para ela aqui, nós estamos, eu coletei as informações que ela me passou, já estamos tendo um retorno de exatamente o que foi que aconteceu, parece que foi um caso de não declaração daquela situação da cobertura, e aí o trabalho do vistoriador, ele teve que ser feito, ainda que não teve essa compreensão naquele primeiro momento, mas eu já me coloquei à disposição dela depois, meu staff está aqui, a equipe, para poder esclarecer todos aqueles pontos. E também vamos cuidar de um outro ponto que ela falou, que foi o espaço para os, o espaço da acessibilidade, cadeirantes, grávidas, idosos e outros, que a gente também vai tentar construir junto com o bloco uma solução para essa questão. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigada, coronel Bombeiro Militar Ferreira e a equipe aqui presente, muito obrigada pela presença aqui nessa audiência. a gente então passa agora para o coronel Alexandre Marmo de Oliveira, é diretor de apoio operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, ele está representando essa audiência, o coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. Boa tarde a todos e a todas, quero parabenizar a casa aqui pela iniciativa de fazer esse tipo de encontro que permite aprimorarmos o trabalho que a gente já vem desenvolvendo junto à população mineira. Pelo tempo exíguo, eu vou, os senhores vão perceber que eu vou pular algumas apresentações, vai deixar aqui, já deixo, inclusive, essa apresentação aqui na casa, quem desejar vê-la de forma mais detalhada. Eu quero fazer essa operação Carnaval em Belo Horizonte para nós tornou um grande desafio. A população nossa vai ser em torno de 2,5 milhões de pessoas e os dados iniciais que aportaram, que chegaram para nós, é que neste ano teríamos em torno de 5 a 6 milhões de foliões no período de Carnaval. Então, é um grande desafio para nós mobilizarmos recurso, seja efetivo, seja viatura, helicóptero, enfim, entre outros recursos para fazer frente a essa grande demanda que a sociedade clama para esse período de Carnaval. Aí, pontualmente, está o período, nós, no caso de Belo Horizonte, não tratamos somente daquele período oficial de Carnaval, temos, como é sabido, eventos que antecedem o Carnaval e que merecem cuidado, merecem atenção, assim como os eventos em menor magnitude, mas também importantes no pós-Carnaval após a quarta-feira de cinza. Aqui, então, há tido de exemplos, são blocos, assim, muito significativos que a gente deixa aqui como atenção, principalmente nesses períodos, onde a gente tem que refluir o maior recurso possível, tanto no pré, durante o Carnaval e o pós. De forma integrada, tanto com bombeiro militar, polícia civil, prefeitura, nós recebemos informações sobre a quantidade desse público e todo um planejamento é feito para que o público previamente informado por nós, no caso de Belo Horizonte, pela prefeitura, ele seja atendido com a prestação do nosso serviço. E, dessa forma também, nós também trabalhamos no que refere esse planejamento com, no caso aqui de Belo Horizonte, estendendo também para o interior de Minas, com outra questão ligada também ao bombeiro e principalmente à defesa civil, porque, no caso específico desse ano, a gente teve essas fortes chuvas, então, nós tivemos também que nos mobilizar para atender as pessoas que estavam localizadas em áreas de risco, algumas delas áreas de barragem, então, a gente teve que necessariamente equilibrar os esforços, tanto para atender a essas demandas do período chuvoso, que foi uma exceção, como é sabido o nosso Estado, assim também como o próprio período de carnaval que culminou no início agora de fevereiro. Uma outra questão que nós trabalhamos também no que refere ao planejamento foi a própria expansão do coronavírus. Como é sabido, no período pré-carnaval havia toda uma discussão com relação a isso, a forma de contaminação, então, nós tivemos que fazer informações técnicas internas para os policiais e, principalmente, como isso seria levado e informado para a população que estivesse em dúvida. Aqui, então, foi um trabalho integrado com a Secretaria de Estado de Saúde, inicialmente compartilhando essas informações. E, pode passar, por favor. Isso. Um outro trabalho também, aí eu vou realmente passar rápido, é o seguinte, o carnaval, no caso de Minas Gerais, ele é um fenômeno que abrange todo o Estado. De forma muito significativa, está ocorrendo, com mais incidência, no caso de Belo Horizonte. Mas, também, para implementar essas ações aqui, nós precisamos olhar também o interior do Estado. Então, nós construímos algumas análises, alguns diagnósticos de indicadores nossos, no caso de homicídio, roubo a transeunte, furto. Estou tentando passar aqui, mas... Pode passar, por favor? Pode passar? Vou deixar você passar para facilitar que aqui não está funcionando. Lesão corporal, então, a gente vai passando todas essas informações para orientar o nosso planejamento. Pode ir passando? aí são vários mapas que são construídos temáticos para essa realidade. Esse aí, para, por favor. Esse é um mapa temático que nós fizemos ano passado para a gente contabilizar o público estimado Belo Horizonte comparado com o interior do Estado. Então, essa era a nossa demanda, pensando em Estado. No ano passado, 2019, fizemos um remanejamento de recursos efetivo, viatura, do interior para a capital e de algumas frações onde não ocorreria o carnaval para aquelas que ocorreriam. Nós sabemos que o carnaval, até algum tempo atrás, era muito forte no interior do Estado, principalmente nas cidades tradicionais como Ouro Preto, Diamantina, algumas cidades do sul de Minas, região de Governador Valadares, e, com a potencialização do carnaval em Belo Horizonte, boa parte dos foliões que aqui comparecem são oriundos do interior do Estado. Então, esse era o cenário, então, houve um remanejamento interno nosso para que isso pudesse ocorrer como resposta para melhorar a nossa prestação de serviço. Próximo, por favor. E aí, é o carnaval deste ano. O que nós percebemos? Diferente do ano passado, esse ano vamos ter no segundo semestre as eleições municipais. Então, boa parte dos municípios do interior fizeram manifestações carnavalescas, legítimas, necessárias para expressar, e aí, isso dividiu um pouco o nosso recurso para atender, tanto a capital, assim como para o interior. Quando a gente coloca, pode passar, por favor, esse marco ali para significar a quantidade de pessoas em Belo Horizonte, a gente percebe que o quanto que nós tivemos que trabalhar de forma concomitante, tanto antes do período de carnaval, assim como nos períodos sucessivos. Pode passar? Outras orientações foram passadas para esse período, além propriamente do evento em si, por exemplo, orientações com relação a trânsito urbano, rodoviário, para evitar principalmente as mortes em virtude desses deslocamentos de foliões no interior do Estado, de outras unidades federativas para a própria capital. Tivemos também como para fortalecer áreas ligadas à área de meio ambiente, especialmente os bolneários que a gente tem pelo interior do Estado, região de Cachoeira, e assim como manter também em funcionamento aqueles serviços que são serviços comunitários oferecidos para a sociedade no dia a dia, como a base de segurança comunitária, as campanhas de autoproteção, de orientação às pessoas no dia a dia. Pode passar o próximo? Aí são exemplos do que eu havia dito. Pode passar? Aí na área ambiental também, nos balneários. Pode ir para o próximo? Aí as campanhas de autoproteção, onde a gente informa as pessoas. Pode passar? O próximo, por favor. E aí, senhores e senhoras, eu já deixo aqui algumas orientações que foram passadas não somente para Belo Horizonte, mas para os demais policiais militares que trabalham no interior do Estado. Quais são? Nós sabemos que segurança pública é um direito nosso e responsabilidade de todos. Então, existe uma responsabilidade compartilhada. Então, toda vez que vai ocorrer algum evento, nós orientamos para que algumas medidas de autoproteção e, principalmente, para redução do risco sejam implementadas. Por exemplo, colocação de gradias em locais onde a gente tem grandes aglomerações de pessoas. Pode passar? A contratação de segurança privada para aumentar, assim como o bombeiro relatou sobre a questão dos brigadistas, a segurança privada ajuda e muito no fomento da sensação de segurança para os blocos ali específicos. Próximo. Em locais com grandes aglomerações, o que nós orientamos também, quando é possível? A colocação de controle de perímetro, ou seja, a pessoa, ao adentrar em determinada região, ela passa por essa via de acesso justamente para orientar as pessoas de quantas estarão ali dentro daquele espaço. Pode passar? Câmaras de vigilância, também de monitoramento, isso tudo, senhores, são sugestões, são orientações que são repassadas para as prefeituras, para os organizadores, visando aumentar a sensação de segurança dos foliões que ali estão participando dessa festa. Pode passando, posto de saúde, próximo. É como já foi dito, a contratação de brigadistas, o próximo. Utilização de detectores mentais em locais que a gente sabe que pode ter o uso de arma de fogo, alguma arma branca, próximo. Aí uma dica também muito importante que ajudou muito a reduzir a quantidade de furtos de objetos pessoais, e aí eu destaco principalmente carteiras, cartão bancário, celulares, que é a utilização de como se fosse uma capa para proteger esse celular e esse celular ficar de forma mais não vista, não cobiçada pelas pessoas, por uma pessoa que tivesse uma má intenção. Muitas pessoas que adotaram essa prática de segurança tiveram o seu celular guardado e com isso nós conseguimos reduzir furtos e roubos em virtude desse celular não está sendo ostentado, não está sendo visível para um possível infrator que estivesse ali também no folião. Próximo. Contratação de banheiros químicos, o próximo. A estrutura de achados e perdidos, orientadores para o público. Aqui, alguns objetos que a gente também sugere e que, via de regra, são objetos utilizados para o cometimento de algum tipo de delito, principalmente garrafa de vidro, espetos, quando faz um churrasquinho ali com espetos e até mesmo arma branca, uma arma de fogo dentro desses espaços. Então, essas orientações, quando a gente passa para a comunidade, passa para os organizadores, é no sentido de nos ajudar a prestar o melhor serviço para a sociedade naquele evento específico. Pode passar? Um contato também prévio foi feito, no caso de Belo Horizonte, também nos municípios que tiveram o carnaval, para aumentar a capacidade de transporte, como a gente já havia dito. O volume é muito maior do que o esperado, então, o que foi orientado para as empresas, para as prefeituras, é para a dilatação desses prazos. E, no caso aqui de Belo Horizonte, a gente teve esse pedido atendido. Próximo. Aqui também algumas tecnologias que foram apresentadas, uso de drone, câmaras de vídeo de monitoramento. Pode passar? Com relação a essas medidas preventivas, como já é sabido, foi explicado pelo bombeiro, precede de um laudo de vistoria, nós não entramos nessa seara, porque é uma matéria específica, regulamentada pelo corpo de bombeiros, mas todo evento precisa ter esse tipo de certificação. aí, como eu havia dito também, as garrafas, os espetos, apoio das prefeituras, principalmente para orientar os ambulantes. Sabemos que esse período, como foi muito bem expresso aqui, é um momento onde as pessoas podem oferir lucro, no sentido de fazer aquele comércio, vender sua cerveja, sua bebida, os próprios espetinhos, e isso é muito importante, porque fomenta e gira a economia para o município, seja na capital ou no interior. Pode passar? Aqui são algumas ações integradas que são feitas, tá bom? Meu tempo já está esgotado, eu queria, pode passar para o último slide? Vou deixar aqui como, o último não, pode passar, eu queria falar, isso, os trios elétricos. Pois bem, essa foi uma grande questão que surgiu esse ano, com relação aos trios elétricos, e quando a Polícia Militar chega para fazer essa fiscalização com relação aos trios elétricos, o que é que compete a nós? Simplesmente olhar, observar se o documento, pode passar? Pode passar? Se esse, pode passar o próximo? Se o documento, ele tem o registro devido junto ao órgão de trânsito. Então, se o trio elétrico não tiver, o carro de som não tiver com esse tipo de certificação, não nos é facultado, nós somos recomendados para adotar as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que já existe há um bom tempo, regulamentados pelo próprio CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, o que compete ao policial militar é justamente isso, verificar se essa certificação está legal, está correta ou não. Assim como também é feito com relação ao alvará que é expedido pela Prefeitura e até mesmo a certificação feita pelo bombeiro. A gente faz essa conferência justamente para evitar qualquer tipo de possibilidade de que algum veículo transite naquele local de forma insegura. Pode passar? No caso específico de Belo Horizonte, nós tivemos dois casos que foram configurados nesse tipo de infração e dois outros que ocorreram, mas não era especificamente trielétrico. Então, de tudo que foi falado, esses são os veículos que foram fiscalizados e, no caso, apreendidos e devidamente encaminhados ao DETRAN pelas condições, como está sendo mostrado na foto, diferente do que está previsto na legislação de trânsito, assim como no próprio documento. Pode passar? Aí, então, são alguns itens que ensejou a apreensão do veículo, os galões de combustível próximo ao gerador de energia que foi feito. Então, era algo que poderia gerar risco para as pessoas. Então, por dever de ofício, coube ao policial que fez aquela avaliação fazer a apreensão do veículo e, consequentemente, a multa de trânsito. Pode passar, por favor? Pode passar? No que refere-se aos indicadores, nós podemos, mesmo com tanta demanda, tanto na capital quanto no interior, mas, na maioria dos indicadores, nós conseguimos lograr êxito comparando com o carnaval que fizemos no ano passado. Baseando nesses indicadores, a gente pode, nesses indicadores especificamente, nós podemos dizer que o carnaval em Belo Horizonte é um carnaval seguro, porque nós estamos caminhando, mesmo com o aumento de pessoas, nós conseguimos melhorar esses indicadores tangíveis, pontuais, que nos orientam para a prestação do serviço. Pode passar? Aqui são alguns exemplos com relação a Minas Gerais nesse mesmo período, comparando com o carnaval do ano passado que aconteceu em março, então, nós comparamos período com período, então, esses são os indicadores, como havia dito, nós temos como característica na instituição sermos muito transparentes com as nossas ações, justamente para melhorar as nossas performance, os nossos resultados, o que a gente percebe que a gente vai ter que ter uma atenção especial para o ano que vem. Vítimas fatais em acidentes de rodovia, vamos ter que melhorar o nosso serviço nesses trechos, no que refere-se aos homicídios, no interior, especialmente, em algumas localidades, vamos ter que melhorar, sim, essa nossa atuação para evitar nesses homicídios, nesses locais, e aí, como já havia mostrado anteriormente, nós temos mapas, planejamentos justamente para orientar essa prestação de serviço, e nós percebemos aqui o aumento dos crimes sexuais, pensando no Estado como um todo, e muito desses aumentos, ao escutar a comunidade, nós percebemos que isso ocorreu principalmente pelas campanhas que foram realizadas, estão sendo realizadas, especialmente agora no mês de março, no sentido de orientar a mulher quando ela é vítima de algum crime dessa categoria para denunciar, para se posicionar de forma contrária. Então, isso para nós, num primeiro momento, é algo negativo, mas se a gente interpretar que essas mulheres tiveram coragem de ter essa atitude, podemos caracterizar isso como uma atitude positiva no sentido de enfrentamento aos crimes sexuais. O próximo, por favor. No caso de Belo Horizonte, ali também, assim como havia mostrado, é algumas respostas que foram dadas, as pessoas, as prisões, então, somente de armas, nós apreendemos 110 em Belo Horizonte, então, olha o tanto de recurso que em tese poderia ser utilizado para a prática de crime que nós retiramos nesse período de carnaval, justamente para promover mais segurança para as pessoas. Pode passar ao próximo? Então, assim como havia mostrado no slide anterior, no caso de Belo Horizonte, os números são maiores ainda, no sentido de melhorias, homicídios, se a gente fosse comparar o mesmo período, a gente teve um empate técnico ali, 7 a 7, nós vamos trabalhar para melhorar ainda mais para o ano que vem, em rodovias, no caso de Belo Horizonte, nós tivemos somente uma vítima fatal, os crimes sexuais ali, as pessoas que foram encorajadas, denunciaram, nós tivemos esse aumento de 50%, roubos, redução, furtos, e acidente de trânsito em rodovia. O próximo, por favor. E aí, por fim, eu deixo, e já encerro a minha fala, como uma sugestão, volta, por favor, uma sugestão para essa casa, e aí eu quero parabenizar mais uma vez essa iniciativa, assim como ocorreu na área de defesa civil, eu julgo e sugiro como importante e necessária que essa casa desenvolva uma lei estadual para regular esses eventos carnavalescos, principalmente no sentido de orientar e ampliar o diálogo para essas medidas preventivas e de redução do risco. O que a gente não pode ser leviando no sentido de matar essa galinha dos ovos de ouro? O carnaval em Belo Horizonte é uma expressão legítima e natural, é uma manifestação popular importante, mas nós precisamos tratar com cuidado, justamente para não gerar algum tipo de insatisfação e justamente do ponto de vista da sustentabilidade, inviabilizar ou fazer uma propaganda negativa do evento para que aquela pessoa que foi algum tipo de vítima não desejar retornar para a nossa capital. Deixo também aqui como sugestão ações integradas visando a orientação dos foliões de forma prévia, assim como foi dito aqui, nós precisamos ter mais diálogo e conversarmos mais, e aí eu deixo a nossa instituição, Polícia Militar, aberta para toda vez que ocorrer reunião para tratar, é a última sugestão ali, tratar de blocos, tratar de desfile, a gente faça essas reuniões prévias para dirimir dúvidas, não é interesse nosso, muito pelo contrário, o nosso desejo é que o carnaval ocorra e ocorra de forma segura, porque o bem maior que nós tutelamos é a vida, e quando nós falamos de vida, nós não podemos flexibilizar, a gente realmente tem que ser, e por força de lei, se eu flexibilizo como instituição, eu vou sofrer os rigores penais, o Ministério Público está aí, que é uma instituição que audita o tempo todo o que nós fazemos, se nós formos omissos, nós responderemos pelos crimes ligados a esse fato. E por fim, já encerrando, eu, todas as colocações que foram anotadas aqui em relação a desvios praticados pelos policiais foram por mim anotadas, eu tenho conhecimento que alguma dessas notificações já chegaram na ouvidoria de polícia, já chegaram na própria corrigidoria de polícia militar, estão sendo devidamente apuradas e no final do processo, encaminhadas para o Poder Judiciário para os demais encaminhamentos. Esse processo que é feito, no caso, tanto nos quartéis quanto na corrigidoria de polícia, o tempo todo ele pode ser e é auditado pelo Ministério Público justamente para dar transparência e lisura nas nossas apurações. Obrigado pela atenção e estou disponível para alguma dúvida ou sugestão. Obrigada, o Coronel Alexandre. Nós vamos prorrogar por mais 40 minutos essa reunião por força de regimento e também porque às 14 horas, 14h10, tem uma outra comissão que fará uma outra atividade aqui. Lembrando que nós também temos a fase dos requerimentos que devem ser aprovados a partir da audiência que foi realizada. Eu passo a palavra para a Alessandra Mello, ela é presidenta do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais. Alessandra, só três minutinhos para esclarecer um fato. Aquele carro de som que foi apresentado ali foi o nosso bloco, no Mimbejo, que eu sou pagodeiro. E aquilo ali não aconteceu antes do bloco, senão realmente não teria havido o bloco. Foi depois. Eu apurei isso porque na reunião que a gente fez com o comandante-geral e o Zema, inclusive, repostou essa mesma foto, eu apurei junto ao dono do carro e perguntei o que aconteceu, que galão de óleo diesel é esse do lado do gerador. E ele me disse o seguinte, assim que acabou o desfile, o gerador naturalmente estava sem combustível, porque usou, foi recarregar, nesse momento a polícia prendeu o veículo e ficou então ali e ela levou o veículo e tirou a foto. É isso o que aconteceu. Obrigada pelo esclarecimento. Uma palavra, Alessandra. Gente, boa tarde. Vou ser bem breve aqui. Eu queria fazer um relato, dois relatos. Primeiro, ao longo do Então Brilha, eu, como foliã, presenciei a polícia dando dura três vezes em jovens negros, fazia-se um círculo, os policiais todos de costas, colocavam o jovem no meio, revistavam, bolsa, corpo inteiro e revistavam enquanto o outro revistava, vasculhava o telefone celular. Ora, eu acho que o direito à privacidade e à intimidade ainda está garantido na Constituição, que eu saiba, não foi revogado. Para quem quiser saber, está lá no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 10, é só procurar. E no caso específico do Sindicato dos Jornalistas, durante o desfile do Então Brilha, foi colocado no viaduto uma faixa. Com o fascismo não se brinca. Terminado o desfile do Então Brilha, essa faixa foi para a casa do jornalista, porque nós montamos um bar de carnaval para arrecadar dinheiro para o sindicato, sucateado pelo governo, pelos governos que querem destruir a atuação do trabalho, a defesa do trabalho. Essa faixa foi lá para o sindicato. O bar estava aberto desde manhã. O bar abriu de cedo. Colocou-se a faixa. Com o fascismo não se brinca, apareceu a PM lá. Nem deu meia hora. Apareceu a PM lá para perguntar o que estava acontecendo lá, que tipo de evento que era lá, se a gente tinha autorização, ora, não tinha ninguém na rua, não tinha mesa na rua e ainda mandou abaixar o som. Eu não estava lá na hora. A pessoa que estava tomando conta do bar fez o relato e abaixou o som. Eu, se estivesse lá, não concordaria e não abaixaria. O som estava comendo alto em decibéis em todo canto da cidade. Por que abaixar lá? Para complementar, pós-carnaval, fizemos um ato no sindicato dos jornalistas em defesa das jornalistas atacadas pelo presidente Bolsonaro, machista, misógino, contrário à liberdade de expressão. A PM apareceu no nosso ato de mulheres, um pouquinho antes dele começar, estacionou na garagem, chamou a pessoa do bar. O que está acontecendo aqui? O que vocês vão fazer? Vocês vão sair daqui? Ora, não tinha gente na rua, não tinha música alta, não tinha nenhuma aglomeração e não tinha nenhuma convocação em rede social para manifestação na rua. Por que a PM foi lá? Foi lá para intimidar, intimidar numa reunião que tinha praticamente só mulheres. Para ser justa, vou dizer, tinham seis homens no nosso evento. Então, isso é uma tentativa de intimidação também que a gente sofreu no carnaval e pós-carnaval, logo na sequência. E aí, volto e faço, deixo a pergunta aqui, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, também, que eu saiba, não foram revogadas. Então, defensora pública, doutora Júlia, também queria que esse relato nosso entrasse aí, porque isso tem acontecido com frequência. A PM, com frequência, aparece no Sindicato dos Jornalistas esse ano três vezes para fiscalizar as nossas atividades. Nós vamos continuar fazendo nossas atividades, porque a gente acredita na liberdade de expressão e na imprensa como instrumento de defesa da democracia. Não vamos abaixar a cabeça. Obrigada, Alessandra. Com a palavra, a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, sobreviventes que estão aí ainda. A tarde já, mais de três horas de audiência. Extremamente importante. Primeiro, cumprimentar, em nome da presidente, é que todas as pessoas estão na mesa, só para adiantar o tempo. Eu queria trazer coisas que ainda não ficaram nítidas nem na apresentação do senhor. Tem um elemento que está hoje chegando no Carnaval de Belo Horizonte, com todas as falas que foram trazidas aqui, que é a ideia da dispersão. O Carnaval de rua, as pessoas vão para as ruas festejar. E nós acreditamos num estado de festa. Essa lógica do ódio, do medo, de correr, de ir para casa, o que dá segurança às pessoas estar na rua, ocupando as praças e festejando. Então, essa lógica da dispersão precisa ser debatida de forma mais qualificada. Acho que vamos ter que ter outros espaços para entender isso. Tem 400 blocos em Belo Horizonte. Um bloco acaba, é impossível ele dispersar a rua, e não é responsabilidade do bloco, fazer com que todo mundo volte para casa no período do Carnaval. As pessoas vão continuar na rua, isso ouvindo uma música, conversando, isso é direito das pessoas. Então, a lógica de dispersão, que é a lógica do Carnaval, principalmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, uma escola entra, uma escola sai, tem que ter dispersão para limpar para outra escola entrar. Isso faz parte até na avaliação do desempenho da escola. Não é disso que nós estamos falando em Belo Horizonte. Esse discurso da dispersão, inclusive, vem sustentando uma lógica conservadora num discurso moral de que as pessoas estando na rua estão perturbando a ordem pública. Não é isso. E nós temos que debater com mais qualidade, com mais aprofundar isso, porque isso não cabe ao Carnaval de Belo Horizonte, que é o Carnaval dos blocos. Outra coisa é o Carnaval de Passarela, que pode ser debatido em outra audiência, que precisa, inclusive, ser revista também. Outra coisa, o senhor falou também, e aí eu estou me atendo mais à polícia, e acho que tem outros órgãos aqui que precisam se corresponsabilizar em relação ao Carnaval, porque nós ouvimos várias denúncias de crimes, coronel, não é só desvio de conduta. Então, os crimes, eu espero ouvir do senhor, ouvir do Ministério Público, quais os encaminhamentos reais, se houve um comportamento excessivo por parte de alguns policiais, esses foram caracterizados como crimes, e tortura é um crime inafiançável, um crime imperdoável, então, tem medidas, infelizmente, mais enérgicas para tratar disso. Então, tortura, racismo, policiais foram, em blocos, selecionar que tipo de música seria ouvida nesses blocos, e as pessoas têm comprovação de que os policiais foram lá e falaram que, se houver funk, não vai sair, se houver críticas ao governo, não vai sair, isso não é papel, isso chama censura, isso também é crime, não dá para tratar isso só como desvio de conduta. Eu vou ser rápida, porque muita coisa foi trazida aqui, essa prática, essa discriminação entre os foliões, porque eu estive em mais de dez blocos, acompanho isso, faço parte da minha história, me elegi na festa, eu acredito na festa, não acredito na repressão. Muitos casos em tratamento diferenciado, então, os foliões que estavam no bloco majoritariamente afro, houveram um tratamento muito mais repressivo por parte da polícia. Isso não contribui com a segurança e não contribui com o Estado que a gente acredita. Então, isso também é crime, não é só desvio. racismo, discriminação é crime, e eu vou dizer crime hediondo. Tem previsões drásticas e duras para esse tipo de comportamento. E a vedação dos carros de som. Nós, da Gabinetona, outros aliados aqui da casa, a gente trabalhou muito para abrir um diálogo com o governo do Estado. E aí, eu quero citar aqui, a BH Trans fez um esforço, o próprio Detran, foram várias reuniões para entender por que da proibição dos carros de sons, por que da exigência de tri elétrico num carnaval que não tem essa característica. O que a gente chegou ao final é que o próprio Detran nos orientou de que era possível o governador apresentar uma portaria e reconhecer que o laudo dos engenheiros em relação aos carros de som, que não é tri elétrico, não é coisa da Bahia, não é coisa do Rio, é carro de som que dá assessoria para os blocos. Esses carros tinham passado por um laudo com três engenheiros, assinaram, então era só o governador apresentar uma portaria liberando esses carros que já tinham passado por vistoria, já tinham se adequado, inclusive, aquilo que o Detran aqui desse Estado exige. Então, faltou vontade política, isso tem que ser registrado. não dá para dizer, fazer um discurso apenas legalista, é um documento, não é um documento, é uma vontade política que a gente não percebeu. Toda a movimentação que fizemos, várias reuniões, com vários espaços, conversamos com o governo e não houve vontade política de resolver. E aí ele tem que explicar politicamente por que tomou essa decisão, porque isso também pegou muito mal para esse governo que tem feito muito pouco, principalmente no que tange à cultura. E aí eu queria agora trazer um pouco, começar um pouco com a secretária. Nós precisamos, secretária, de pensar o carnaval como política pública. E aí a Secretaria de Cultura tem que pensar nessa dimensão da cultura e não só atuar de forma isolada ou simplesmente no discurso de segurança, que não garantiu segurança, muito pelo contrário. Os registros trazidos aqui são de mais violação de direito e a presença da polícia não significa presença da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo. A mesma coisa, o turismo, o Estado é o que mais lucra. Não existe isso. Se é a Ambev ou qualquer outra empresa, tem ICMS, tudo retorna em ICMS. Então, lucro. O Estado arrecadou muito e não contribui com nada. Isso não pode acontecer, tem que ter incentivo. os blocos precisam ter incentivo para estar na rua. A cultura do carnaval hoje está majoritariamente da sociedade civil e é uma desobediência civil, que eu também acredito nisso, mas o Estado não pode aparecer só na hora de reprimir. Então, pensando em toda a cadeia que o carnaval, a cadeia produtiva que o carnaval proporciona, as costureiras, a confecção de instrumentos musicais, as miçangas, os ambulantes, a reciclagem, o carnaval de Belo Horizonte esse ano reduziu o lixo pela metade e foi a turma da reciclagem na rua que gerou emprego, foi reconhecido pela prefeitura. Então, falta o Estado também assumir seu papel de garantir empregabilidade e o carnaval é essa grande chance que o governador Zema perdeu, muito pelo contrário, manteve o nome sujo como estava desde o início do governo dele. Outra coisa, só para finalizar, é importante a gente dizer que o carnaval aconteceu. Nenhum bloco deixou de ir para as ruas, seja com o apoio das centrais sindicais, seja a própria sociedade civil que sempre se organiza, se reinventa para que o carnaval aconteça. Mas isso não pode, não pode ser o discurso para que o Estado deixe de participar. Então, o senhor trouxe a proposta de um projeto de lei de iniciativa da Casa, mas política cultural é iniciativa do governador. Então, o governador também tem que apresentar, tem que fazer a sua parte de inserir o carnaval como cultura, patrimônio cultural e material desse Estado, e ser tratado como forma de geração de renda, manifestação cultural que precisa ser preservada e, fechando, é garantir um protocolo mínimo para que as pessoas se organizem já, no mês de março. Não pode chegar no mês de janeiro, no mês de fevereiro de 2021, impedindo o carnaval de acontecer. E os crimes mencionados aqui pelas pessoas que trouxeram várias notícias de crimes, nós estaremos acompanhando para que o Ministério Público, de fato, venha indiciar, tem que ter inquérito, indiciamento, para que o Estado seja, sim, responsabilizado por cada atuação indevida da Polícia Militar, porque a Polícia Militar não está desgarrada do Estado. Ela tem um governador, ela tem uma autoridade maior sobre ela e essa autoridade maior também tem que ser corresponsabilizada por cada vida que foi atingida por esses profissionais que estavam lá para garantir saúde. Obrigada. Segurança, garantir a vida. Obrigada, deputada Andréa. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Logo em seguida, a gente dá encaminhamento aos requerimentos. Presidenta, bom dia. Bom dia, gente. Boa tarde, porque a gente almoça. Pelo menos na minha terra funciona assim. Quero fazer um cumprimento coletivo a todos que compõem a mesa, a todos que tiveram, fizeram uso da fala e puderam trazer o objeto dessa audiência pública que foi discutir a questão da violação de direitos humanos. Presidenta, eu já quero trazer como sugestão a realização de uma nova audiência pública em um prazo que pode ser pactuado com a polícia militar, porque a apresentação desconectou dos objetivos da audiência pública. Nós compreendemos a importância da atuação da polícia militar na nossa segurança, com os protocolos, com os encaminhamentos que são necessários, fundamentais, mas, no caso desta audiência pública, foram trazidas questões graves e que não podem ter resposta no âmbito interno da polícia militar. O poder legislativo tem a legitimidade de atuar, de acompanhar e de querer respostas. Do período que eu vim para a audiência, porque antes eu estava presidindo a reunião ordinária da Comissão de Educação, Então, eu não tive a oportunidade de ouvir todas as pessoas. Mas, no momento que eu pude acompanhar e fiquei aqui até o momento, eu pude identificar várias questões que sequer foram abordadas quando o coronel Alexandre trouxe as considerações em nome do comando da polícia militar. Essas questões precisam de respostas no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Nos foi trazido aqui o questionamento do comportamento da polícia militar, de passar no meio das baterias. Isso é um protocolo? Isso é orientado? Se não é, por que é feito? Cada um faz o seu próprio protocolo no momento que está na rua? Nós precisamos de esclarecimento a respeito dessa situação que foi trazida aqui. a situação dos policiais ficarem entre o trio e a bateria é outro protocolo? É uma orientação? Deveria ter sido seguida por todos ou não deveria ter sido feita por ninguém? A intervenção específica, num bloco específico, foi trazido um relato concreto, não foram questões genéricas. foi dito um caminhão de som atuou em dois blocos sem nenhum questionamento da sua infraestrutura. No terceiro bloco houve o questionamento da sua infraestrutura. Isso não foi respondido aqui. E não é no âmbito interno da corporação que isso será resolvido. Veio para o poder legislativo que tem a legitimidade de ter as respostas a respeito. Várias agressões foram relatadas. Como é que essas questões serão as pessoas que foram agredidas, que relataram agressões, elas figuram como aqueles autores de delito. O desacato à autoridade, que foi trazido aqui pelo pai de um dos agredidos. Nos foi trazido as imagens. É a escopeta, são armas, deporte que foram mostrados, o protocolo para um evento como o carnaval? Eu sempre me perguntava se era esse mesmo protocolo nas manifestações da educação, porque, nos dez anos que eu estive à frente do Sindhúti, eu me deparava exatamente com o mesmo perfil de arma. Eu sempre tive essa dúvida, se era necessário aquele procedimento. Não é o objeto dessa audiência, não vou fazer essa pergunta. Sobre a educação, como professoras na rua, a maioria mulheres, a maioria dos seus 30, 40 anos, mas, no caso específico, foram trazidas imagens. Mas é o protocolo? Aquele tipo de arma é o protocolo em atividade de rua? Isso não foi respondido. Foram trazidos relatos da dispersão de forma agressiva. É isso mesmo? Esse é o protocolo? Como é que a gente vai conversar sobre esse procedimento? Foi trazido o relato de que os policiais passavam no meio dos blocos, empurrando as pessoas. É isso mesmo? Esse é o protocolo? É o procedimento? Não foi abordado absolutamente nada sobre a conduta trazida pelas pessoas aqui que não acharam uma situação natural serem empurradas durante o trajeto do seu desfile. A abordagem específica, se não me engano, foi o Heleno. Não foi abordado. Por que uma pessoa específica foi chamada mais de uma vez, foi identificada, foi fotografada, por que foi dada a ela instruções do que poderia ser dito? É esse o protocolo? A polícia faz esse procedimento de interferir no conteúdo de um bloco de carnaval? Isso não foi respondido aqui. foi trazida a situação específica. Cada bloco tem nome, as pessoas se identificaram. Teve aqui o questionamento da decisão pela polícia militar do encerramento de um cortejo com duas horas de antecedência. Não foi esclarecido. Por que não foi possível respeitar o que foi pactuado da uma hora de dispersão? Por que em determinados blocos a dispersão era imediata e era feita de forma ostensiva? Não foi respondido. Por que um bloco foi interrompido durante todo o seu trajeto? O que justificou a interrupção desse bloco durante todo o seu trajeto? Um bloco que, ao final, foi dito que foi tudo tranquilo. Não foi respondido. A proibição de determinadas músicas quando tocadas em determinados territórios. Não foi respondido. A agressão sofrida pelo Caio, que teve a coragem de vir aqui dizer da agressão que sofreu. Mas nós vimos imagens. De fato, o coturno estava no rosto do rapaz que foi agredido. Essas imagens circularam. Não é possível conversar na Comissão de Direitos Humanos não respondendo sobre essa situação. Estava lá a marca, gente, no rosto do rapaz, uma foto tirada no hospital pelas imagens que nós pudemos ter. Foi trazido aqui um debate sério, uma questão séria por várias pessoas, o racismo institucional. e nada foi dito. Então, eu sugiro que nós pactuemos um prazo para que essas questões, todas que foram trazidas aqui, possam ter a devolutiva no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Que cada órgão tenha os seus procedimentos, que é perfeitamente correto e legal, os seus procedimentos internos de apuração, que é perfeitamente legal, correto. Mas eles não substituem o nosso trabalho parlamentar. Eles não substituem o trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, com o requerimento que originou essa audiência pública, que foi um requerimento construído coletivamente pelo Bloco Democracia e Luta. Então, eu fico com essas considerações, porque as questões que foram trazidas pelas pessoas que tiveram condições de vir num dia de semana, num horário de trabalho, muitos não tiveram a mesma condição de estar aqui, mas os que tiveram, as questões que foram trazidas, elas não foram respondidas. E elas também não foram encaminhadas. Não houve encaminhamento a elas no âmbito da atuação aqui da Assembleia Legislativa, que não pode ser substituída por nenhuma atuação interna de nenhum órgão. Cada órgão tem a sua atuação interna e a Assembleia Legislativa tem o legítimo poder popular de fazer a sua atuação, no caso, como a Comissão de Direitos Humanos. Então, eu quero deixar essas considerações. Antecedendo o Carnaval, eu fazia uma avaliação de que nós poderíamos ter, de fato, algumas dificuldades, como, de fato, os relatos aqui disseram isso. Eu, de fato, procurei a Defensoria Pública, de modo que nós pudéssemos ter aí as recomendações, a exemplo do que nós tivemos no ano passado. E pudemos acompanhar alguns relatos que foram agora trazidos de forma muito concreta por todas as pessoas. A audiência pública não é um evento que se encerra em si mesma. Ela precisa ter sequência. Então, é preciso dar sequência ao que as pessoas trouxeram aqui. Eu acho grave ter a utilização de uma imagem para justificar uma atuação e depois ter o esclarecimento que a imagem utilizada foi feita depois do final do desfile, quando o caminhão estava sendo abastecido. Então, quer dizer, quando nós olhamos a imagem, é uma imagem de antes, que justificava a atuação do Estado. Mas acabou de ser esclarecido aqui que a imagem que foi constituída foi posterior ao desfile, no momento que já tinha terminado e que estava tendo ali os encaminhamentos finais para que o caminhão fosse embora. Então, acho que nós precisamos dar sequência, dar encaminhamentos às questões que foram trazidas aqui, porque senão perde o sentido de tudo o que foi feito aqui, de toda a escuta feita e da existência de uma comissão de direitos humanos aqui na Assembleia Legislativa. São essas as considerações, para que nós possamos dar sequência, dar apuração, fazer a apuração de forma alguma altera a importância que nós consideramos das corporações que estão aqui. Mas a apuração daquilo que foi trazido a essa comissão é importante e precisa ser feita. E, por isso, já deixo a sugestão de uma nova audiência pública para que nós demos sequência no âmbito do legislativo das questões que foram trazidas aqui. E me espanto, vou terminar, porque eu achei importante a fala do coronel, da preocupação com as mulheres e a observação que eu farei. De fato, não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos convidados que aqui vieram, mas a preocupação com a questão do assédio e a violência contra a mulher precisa ser reforçada, porque nós temos um governador do Estado que diz que é quase um instinto natural bater em mulher e, depois, não pede desculpas e solta uma nota justificando o que falou mais cedo. Nós temos que ter ferramentas que inibam isso, a violência contra a mulher, que nós poderíamos até chamar meio que um instinto natural do ser humano. Não é natural bater em mulher. Não é natural assediar mulher. Então, de fato, a preocupação com a violência e com o assédio que foi trazida aqui na apresentação é muito pertinente. Quando você tem o chefe do poder executivo que tem uma fala como essa, não se desculpa e, depois, solta uma nota justificando aquilo dito numa atividade que era uma atividade ativa, que era uma atividade de lançamento de um aplicativo que é interessantíssimo para a sociedade. Não é instinto natural, não é instinto humano bater em mulher. Então, eu queria finalizar deixando essa consideração. Obrigada, Presidenta. Obrigada, Beatriz Serqueira. Não há tempo hábil para a gente poder continuar, mas nós vamos passar, primeiro, a agradecer o pessoal do Corpo de Bombeiro, o Coronel Alessandro, que vem representando, a Marina, que vem representando a subsecretaria. E, de modo muito especial, as pessoas que aqui vieram claramente fazer as denúncias, aos coordenadores de blocos, às pessoas que foram violentadas. E, com certeza, nossos requerimentos vão indicar que, de fato, não se encerra nessa audiência toda essa questão do carnaval. Primeiro, porque, além das denúncias que devem ser apuradas, e nós já fizemos esse acordo com o Comando Geral de uma apuração profunda e severa com relação às denúncias que nós recebemos, além disso, nós precisamos pensar no próximo carnaval. Então, a ideia de incluir a Polícia Militar nas reuniões de organização, que o próprio Coronel Alexandre colocou no seu slide, a ideia de a gente fazer um protocolo que seja um protocolo de prevenção para não que ocorra nenhum tipo de atitudes que ocorreram neste carnaval. Então, eu passo para a segunda fase, a terceira parte da reunião, que compreende a aprovação dos requerimentos. Eu gostaria de consultar meus colegas parlamentares, se eu posso fazer a leitura integral e a gente vota em bloco por conta do horário que já está bastante apertado. É da deputada Andréa de Jesus, Beatriz, Leninha, Andréa Quintão, nós estamos solicitando que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, ao governo do Estado. A Empresa Municipal de Turismo, Belo Outuro, e a Polícia Militar de Minas Gerais, pedir de providências para que esses órgãos se reúnam previamente com os blocos e com a Liga de Carnaval de Belo Horizonte para publicizar as normas exigidas para carros, trios elétricos, caminhão-palco e outros veículos utilizados na festividade, bem como para a construção de regimentos que não extrapolem o direito à livre manifestação, bem como outros direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Um outro requerimento, a autoria dos mesmos deputados, solicita que seja encaminhada ao governo do Estado, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para criarem uma comissão interdisciplinar com blocos carnavalescos, trabalhadores ambulantes, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, para tratar de normas relativas à realização do carnaval, bem como para que possa acompanhar as festividades, de modo que os direitos humanos de toda a sociedade sejam preservados. Os mesmos deputados requer que seja encaminhada à Polícia Militar a pedir de providências para que sejam instaurados inquéritos policiais militares para que as denúncias de violações de direitos humanos ocorridas durante as festividades do carnaval de Belo Horizonte em 2020, com outros foliões e ambulantes, sejam devidamente apurados. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater as ações dos órgãos e entidades do governo do Estado envolvidos com eventos realizados antes e durante o carnaval de Belo Horizonte, tais como o processo de liberação de trio elétrico, denúncia de intimidação e violência policial, entre outros, afrontando direitos humanos fundamentais, bem como enviar também um link, um link para acesso no portal da Assembleia ao vídeo com o inteiro TO da referida reunião para conhecimento. Dos mesmos deputados, requer que seja realizado no dia 11 do 3... Não, desculpa. Requer que seja encaminhada à Defensoria Pública de Minas Gerais as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, realizada no dia 11 do 3, que teve por finalidade debater o que a gente trouxe nessa audiência. Dos mesmos deputados, requer que seja também enviada ao Ministério Público do Estado as notas taquigráficas dessa segunda reunião extraordinária, realizada no dia 11, que teve a finalidade que nós já discutimos anteriormente. Dos mesmos deputados, requer que seja encaminhada ao prefeito de Belo Horizonte pedido de informações acerca das denúncias dos vendedores ambulantes apresentados durante a segunda reunião extraordinária desta comissão, realizada no dia 11 do 3, na qual haveria uma obrigatoriedade de vendas de produtos da Ambev de forma exclusiva durante as festividades do Carnaval de Belo Horizonte. dos mesmos deputados, requer que também seja realizada audiência de convidados para... Esse aqui é um outro assunto, só mais um, deixa eu só pegar esse da próxima audiência. Requer que seja realizada audiência pública para debater, dar continuidade à audiência realizada por essa comissão no dia 11 do 3, as ações dos órgãos e entidades do governo do Estado envolvidos com eventos realizados antes e durante o Carnaval de Belo Horizonte, tais como a liberação de trio elétrico, denúncia de suposto de intimidação e violência policial, entre outros, afrontando direitos humanos fundamentais. Dessa comissão, que não é pauta desse ponto, mas a gente aproveita a reunião e o quórum, nós queremos que seja realizada uma audiência pública para debater os direitos humanos no Estado de Minas Gerais, tendo em vista a apresentação do programa Ser de Direitos Humanos da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. da deputada Andréia de Jesus, requer que seja realizada a audiência pública para debater o PL 492-2019 e a ação que resultou na morte de Daniquel Oliveira da Silva, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, bem como possíveis violações de direitos humanos em conflitos fundiários. Em votação dos requerimentos, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado os requerimentos. Cumprindo a finalidade da reunião... Eu não sei se foi falta de convite, e eu não sou ninguém, mas eu te convido desde já, porque, que eu saiba, a informação que a gente tinha é que os policiais estavam sendo chamados e se recusavam a estar. Então, se foi falta de convite, eu não sou ninguém, mas eu te convido para as próximas. Obrigada. Muito obrigada, Nayara. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos convidados e convidadas, dos parlamentares presentes, do público também que nos acompanha através do site da Assembleia. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde, bom almoço e abraços a todos e todas. Obrigada. 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 Obrigada.